Olá gente, boa noite mais uma vez. Estamos em mais uma noite de estudos, um encontro do nosso GISP, Grupo de Estudos em Ecofisiologia e Estresse de Plantas, uma das nossas estratégias de popularização da ciência, de popularização da fisiologia vegetal. E na noite de hoje vamos estudar os jasmonatos e sistemas imunes das plantas, com a colaboração maravilhosa, muito honrosa, da nossa colega Eunice e de Marcelo Campos, dos dois colegas membros do GISP também, e muito nos alegra e nos honra a presença de vocês na noite de hoje. O moderador vai ser Jonatas Ramber, aliás, serão Jonatas Ramber e Boa noite, então, a todos, né, mais uma vez, e bem-vindos também. Só falando um pouco, fazendo um panorama geral, né, sobre o GISP, para quem está a primeira vez hoje, é um panorama rápido que eu vou fazer. O GISP, né, que é o grupo de estudos em Ecofisiologia e Estresse de Plantas, ele é um grupo de estudos criado primariamente para incentivar estudos acerca da Ecofisiologia, ou seja, a gente tem o intuito, né, de entender os processos metabólicos das plantas, bem como suas respostas aos diferentes tipos de manejos e em diferentes situações, né, com isso, é direcionar os caminhos, direcionar caminhos que possam ajudar a desenvolver formas de solucionar possíveis problemas e com isso aumentar a produtividade, né. Só falando um pouco do GISP pesquisa, nosso grupo também tem como objetivo realizar pesquisa, né, nessa temática, por isso foi criado o GISP pesquisa, né, que é um braço aí do GISP, e que já conta com diversas parcerias de empresas do setor agrícola. Então, nós fazemos pesquisas aplicadas e não apenas pesquisa básica, né, não fica apenas nisso. E isso é uma forma da instituição manter contato com o setor produtivo, né, visto que a pesquisa básica, que ela fica mais no âmbito ali da instituição e a gente tenta ampliar um pouco mais essa visão, né. Eu passo a palavra para a Jonas. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Para quem não conhece o GISP e queira compreender um pouco melhor, eu estou colocando aí no chat. Tanto o link do YouTube, né, visto que todos os encontros são gravados e disponibilizados no YouTube, como o link da biblioteca virtual. A gente separa, né, todo encontro, uma pasta, para colocar alguns trabalhos que possam dar base ao estudo. E, posteriormente, né, caso vocês queiram ter acesso, Ana Rita vai dar esse acesso a vocês. E o link do Instagram, que é onde a gente disponibiliza semanalmente quais serão os temas de encontro, ok? Além disso, os estudos são feitos todas as quintas-feiras e escolhemos temas, né, dentro dessa área de fisiologia vegetal, ecofisiologia vegetal. E caso vocês tenham interesse em indicar algum tema, vocês também têm essa possibilidade. Isso pode ser feito tanto no grupo do WhatsApp, quanto no próprio Instagram. Então, lá tem uma caixinha no Instagram fixada, vocês podem sugerir temas, assim como o tema de hoje. O tema de hoje foi sugerido no grupo do WhatsApp. E, diante disso, né, dessa demanda, eu comecei a fazer a prospecção de alguns especialistas e encontrei o canal do professor Marcelo. E eu achei excelente, porque eu achei extremamente didático a forma que ele explica, né, quanto aos jasmonatos. E amplia bem, né, como é que esse jasmonato vai funcionar dentro do corpo vegetal. E, diante disso, a gente convidou o professor Marcelo para nos ajudar dentro desse encontro. E a Eunice, que já é membro do GICE, participa com a gente, né, há algum tempo, e que está trabalhando com isso, né, no doutorado dela. Então, novamente, agradeço os dois por terem aceitado o convite, fico muito feliz. E, com certeza, tenho a certeza que todos hoje vão acabar se sentindo muito agraciados pelo encontro. Ok? E aí, Elson? É, só um instantinho, Elson. Então, nós estamos começando a nossa noite de estudos, boas-vindas mais uma vez. E quero lembrar a todos que, quando não estiverem falando, mantenham os microfones e a câmera de vídeo desligadas, porque essa versão, esse encontro de hoje vai ser, além de estar sendo gravado, vai ser disponibilizado no nosso canal, como o Jonathan já falou. Então, fica bem melhor se a gente mantiver nossas câmeras e microfones desligados enquanto não estivermos usando da palavra, tá bem? Por favor. O encontro será dividido da seguinte forma. A gente vai iniciar, começando a todos com a tela, e a gente vai ter a opção de energia asmonada como geral, explicando suas funções. Posteriormente, a gente vai abrir um bloco, né, de perguntas e questionamentos. Caso vocês tenham alguma dúvida, vocês têm duas opções. Colocar as dúvidas no chat, e posteriormente a gente passa para o Marcelo. Ou se vocês queiram fazer essa pergunta diretamente, posteriormente ao fim, vocês podem levantar a mão, tem essa opção aí no chat. E a gente abre a oportunidade de você fazer essa pergunta diretamente. Aí, em seguida, a gente inicia com a Eunice. Ela vai falar um pouquinho sobre como ela vem trabalhando, doutora dela, com jasmonatos. E, posteriormente, a gente também abre a oportunidade de pergunta. No caso da Eunice, como ela vai apresentar um pouco mais sobre a tese dela, caso vocês queiram, ela autorizou que vocês podem parar a apresentação dela e questionar, né, tirar alguma dúvida. Ok? Então, desde já, sejam todos bem-vindos novamente. E que tenham todos uma boa noite de estudo. Professor Marcelo, Elson, tira a tua projeção, por favor. Espera, vamos ver se eu consigo passar aqui a minha agora. Vocês veem a minha tela? Sim. Sim, vimos. Perfeito? Está crescendo. Está legal. Então, posso começar, Jonathan? Pode, pessoal. Pessoal, então, boa noite. Meu nome é Marcelo, eu sou professor adjunto aqui na Universidade Federal de Mato Grosso. Eu trabalho com interação entre planta e inseto, trabalho com o sistema imune de plantas. E, antes de começar a minha palestra, eu queria agradecer ao GISP, agradecer ao Janotas pelo convite. E dizer que, eu fico muito feliz de ver que esse tipo de... Esse tipo de... Esse tipo de grupo de discussão científica acontece no Brasil, né? Eu acho que a gente está... Além de toda a importância de se discutir fisiologia vegetal, a gente está precisando... A gente está vivendo uma crise de ciência no Brasil, né? Talvez não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Então, é... Discutir ciência é a melhor coisa que a gente faz. Então, parabenizo vocês pela atitude. Eu espero poder participar mais dessa... Desse grupo aqui, tá? Colaborar mais com vocês. Bom, então, a minha palestra vai ser sobre o jasmonatos e o sistema imune de plantas. Ela vai ser uma palestra meio que... Meio... Metade aula teórica, metade coisas que eu faço no meu laboratório. Então, a gente vai estar transitando entre... Entre uma coisa mais didática e uma coisa mais aplicada, tá? E, claro, sintam-se à vontade também para me interromper e perguntar se for o caso, tá? Eu acho que a dinâmica funciona melhor com vocês perguntando no final, mas a conversa também é bacana. Então, pode parar para me perguntar, tá? Essa primeira imagem que eu estou mostrando aqui para vocês, nesse slide inicial, Ela ilustra, talvez, um dos eventos biológicos mais frequentes que a gente tem acontecendo no planeta Terra, tá? Que é a interação de uma planta com um outro sistema biológico. No caso aqui, a gente está vendo um tomate interagindo com um inseto, tá? Mas isso, obviamente, pode ser expandido a outras plantas e a outros sistemas biológicos, né? Eu penso que não existe nenhuma outra classe de organismos que interagem tanto com outros sistemas biológicos quanto as plantas, tá? Então, a gente está vendo aqui nesse slide coisas que interagem com plantas, e isso geralmente acontece porque as plantas são fonte nutricional para esses organismos. Então, a vida no planeta não existiria da maneira como a gente conhece se não existissem as plantas, né? Para servir de fonte de alimento para a gente e para esses outros organismos que a gente está vendo aqui no slide, tá? Isso gera para... dentro do sistema agrícola, isso gera um certo fardo para a planta, para as plantas, né? Para as plantas que a gente usa nos nossos sistemas. Porque muitas dessas interações, elas acabam sendo negativas para essas plantas que a gente cresce para se alimentar delas, tá? Então, a gente tem aí esse artigo de 2019, lá do grupo do professor Andy Nelson, mostrando que a gente pede, em termos de produtividade, aproximadamente 40% de tudo que a gente produz em agronegócio por causa de ataque por pestes e patógenos. Então, as plantas, dentro de sistemas agrícolas, elas sofrem muito com essa questão de interação negativa com pestes e patógenos. Isso reflete, obviamente, na gente, em aumento de preço de produtos, em problemas de fome, problema de migração forçada, e, eventualmente, até problema de morte por falta de alimento. Então, veja que é um impacto bem grande que a gente tem aí nos nossos sistemas agrícolas. Um problema que é exacerbado ainda em países de clima tropical e países de clima mais quente, mais úmido e mais uniforme, porque isso favorece o aparecimento e desenvolvimento dessas pragas. Então, se a gente pensar em países de clima tropical e países que têm economia que são fortemente baseadas em agronegócio, esse problema aqui fica mais exacerbado ainda. E eu, basicamente, estou descrevendo a situação do Brasil aqui. Então, a gente pede bastante de nossa produtividade de tomate, de soja, de milho, por conta de ataque por pestes e patógenos. Isso aqui é o principal problema que a gente tem de segurança alimentar global hoje em dia, e segurança alimentar é um tópico que está em alta hoje. Então, sempre que a gente estiver pensando em segurança na produção dos nossos alimentos, a gente vai estar discutindo sobre esse assunto, sobre essa interação que a gente tem entre plantas e esses inimigos. Esse problema é tão evidente, ele é tão grande, que levou a ONU a declarar o ano passado, 2020, como o ano internacional da saúde vegetal. Para meio que atrair atenção para essa história, né? Atrair atenção internacional para essa questão de que a gente tem que começar a resolver esse problema. A gente não pode mais perder 40% da nossa produção de alimentos para esses inimigos aqui. Então, isso gera um monte de problema que a gente está vivenciando hoje na nossa sociedade. E é impressionante que quando a gente vai olhar o que essas pestes e esses patógenos fazem, a gente vê que eles têm sistemas de contrabalancear os mecanismos defensivos da planta, que são absurdos, assim, tá? Saiu no começo do mês passado esse artigo, que eu não sei se vocês puderam apreciar, mostrando que as moscas brancas, que são os principais patógenos que a gente tem de tomate aqui no Brasil, elas conseguiram, através de transferência horizontal de genes, absorver um gene da planta que faz ela detoxificar as toxinas da planta. Então, essa mosca branca, ela está conseguindo detoxificar as toxinas que a planta produz para contra-atacar ela, e, por conta disso, ela está conseguindo lidar melhor com a sua presença ali na planta, né? É interessante a gente pensar que, apesar deste problema, quando a gente sai de uma situação, de um ambiente agronômico e vai para um ambiente mais natural, a gente começa a ver que parece que a situação é um pouco diferente, tá? Se a gente, eu gosto de mostrar essa imagem para os meus alunos na aula de Fisiologia Vegetal e falar que a gente vive num mundo que é basicamente azul e verde, tá? Então, o azul é a água e o verde são nada mais do que as plantas. Então, se a gente imaginar um visitante alienígena chegando aqui no nosso planeta, é bem capaz que o primeiro organismo que ele vai ver aqui é uma planta, tá? Aí está a minha brincadeirinha aqui no slide, aí eles, o alienigenazinho falando para a planta, ó, leve-me ao seu livro, né? Quando a gente olha do espaço, a gente está vendo planta no nosso planeta, tá? E só para passar isso para uma coisa mais palpável e uma coisa mais, em termos de número, se a gente pegar toda a biomassa terrestre que a gente tem no planeta, que é basicamente uns 550 gigatons de carbono, que dá umas 550 trilhões de toneladas de carbono, e a gente for ver quanto que a gente representa nessa biomassa, é aquela melequinha amarela que vocês estão vendo ali embaixo, ó. Não sei se vocês conseguem ver um retângulozinho amarelo aqui embaixo, mas isso aqui é nós humanos em termos de biomassa no planeta Terra, tá? Então, 0,06 gigatons de carbono representando o humano. Se a gente expande isso para animais, né, que estão interagindo com plantas também, então são dois gigatons de carbono, a barrinha azul ali embaixo. Quanto é que vocês acham que planta representa nessa história de biomassa terrestre? E isso aqui é um artigo da PNAS, publicado em 2017, que traz uma imagem impressionante das plantas no nosso planeta. Então, toda essa barra verde que vocês veem aparecendo aí no slide são a biomassa de plantas, tá? Então, 450 gigatons de carbono representando a planta. Elas são, esse mundo é delas, cara. E se a gente pensar, fazer um contraponto com o slide que eu falei anteriormente, com plantas interagindo com outros organismos, a gente pode ver que elas estão ganhando nessa batalha. Quando a gente pensa em sistemas naturais, as plantas estão se dando bem. E parte dessa prosperidade que elas têm nos sistemas naturais têm a ver com o fato de que elas possuem um sistema imune que é altamente eficiente. Elas possuem mecanismos para contra-atacar essas pestes e esses patógenos que estão atacando elas, que é extremamente eficiente. E aí o que... Desculpa, só para eu terminar o raciocínio. O que cabe como nós cientistas aqui fazer é justamente explorar esses mecanismos de defesa que a gente tem em plantas, entender eles, e eventualmente conseguir passar isso para os sistemas agrícolas. Desculpa, alguém ia fazer alguma pergunta? Professor, eu fiquei na dúvida. A gente pode ir conversando no decorrer da sua apresentação? Eu acho que sim. Pode sim, tranquilo. Pronto. Se quiser me perguntar. Esses dados que o senhor traz, sim, sim. Esses dados que o senhor traz aí, falando sobre quantos de plantas, proporcionalmente ao restante da vida do planeta, mostra, deixa a gente um tanto animado. Porém, quando a gente olha para os sistemas de cultivo que predominam no planeta, né, e muito me preocupa agora, a grande expansão das áreas de soja para alimentar a sua inocultura chinesa que não quer gastar com água, não quer ocupar suas áreas com cultivo, que consome tanto em termos de recursos naturais e prefere importar, e nós estamos na frente, né, desse volume de soja exportada. Isso é interessante do ponto de vista de balança comercial, porém, me acende um alerta. Primo, não vou nem falar na questão da água que é gasta para produzir toda essa soja, mas o aumento das áreas de monocultivo e de quanto a soja tem demandado de um sistema de produção que não permite que a planta se autodefenda, não permite que a planta desenvolva essas estratégias de defesa naturais para viver de uma maneira, digamos assim, para que uma agricultura mais sustentável do ponto de vista do uso de insumos agrícolas, principalmente dos defensivos, dos pesticidas. Esse caso da mosca branca, realmente, eu já tinha escutado falar algo assim, mas confesso que agora, olhando, ouvindo essa informação, me deixou ainda mais preocupada. a expansão desse modelo de agricultura que precisa, nós precisamos alimentar o mundo, mas a gente desperdiça muita comida, muito alimento fresco, não vou nem falar dos processados, mas muito alimento fresco, desde a porteira até a gôndola do supermercado, até a casa da gente. Eu, sinceramente, tenho essa grande preocupação, como vai ficar a defesa das plantas, como as plantas vão continuar colimatando-se, desenvolvendo as suas estratégias de defesa naturais, frente a um sistema de cultivo que não permite que o indivíduo vegetal seja aquilo que biologicamente ele poderia ser, porque a pressa, a dinâmica por atender um volume de produção é absurda. Qual é o seu ponto de vista nesse sentido? Não, eu concordo plenamente, você vai ver, já vou conversar no slide, que o processo de domesticação que a gente fez nas plantas, para tornar as plantas o que elas são hoje, gerou um impacto justamente no processo de defesa delas, por isso que eu estou fazendo esse contraponto entre o meio agronômico e o meio natural. Então, já já a gente, você vai ver aqui na minha apresentação, eu falar que, justamente o que você está dizendo, as plantas que a gente cultiva hoje em dia, elas foram preparadas para produzir tanto, mas tanto, que elas não conseguem se defender mais, e a gente tem que aplicar agrotóxico nessas plantas para conseguir fazê-las se desenvolverem, né? E se a gente pensar em termos de uso... Perfeito. Se a gente pensar em termos de uso de água, se a gente pensar em termos de uso de água, a gente perder 40% de uma produção de soja, por exemplo, por causa de patógeno, é 40% da água que a gente aplicou naquela produção que foi embora também, né? Que foi desperdiçada. Então, esse nosso sistema, eu acho que ele está em ponto de entrar em colapso. Essa maneira como a gente consome e produz alimentos hoje em dia. Eu acho que isso vai demandar com que a gente mude a nossa estratégia. E ano passado saiu um artigo mostrando que o aumento da temperatura terrestre está reduzindo a capacidade das plantas de se defender contra pragas e patógenos também. Então, está aí uma grande tarefa para nós, fisiologistas, com toda certeza. Sintam-se livre para me interromper. Eu curto a conversa. Só vamos tomar cuidado com o meu tempo, porque eu também gosto de falar. Obrigada, foi ótimo. Para a gente, então, dar continuidade, eu vou, então, começar a falar um pouquinho sobre o sistema imune de plantas. E, geralmente, quando a gente fala de imunidade, quando a gente fala de defesa em plantas, muitas vezes aparece uma pulga atrás da orelha. A planta tem sistema imune. Tem, planta tem sistema imune, tá? E tem vários artigos mostrando o mecanismo de funcionamento do sistema imune. Esse aqui é um dos artigos mais citados que a gente tem nesse tópico. Um artigo do John Jones, o Jeff Dangle, que é clássico nessa história. E eu estou puxando um pouco a sardinha para o meu lado e trazendo um artigo que eu escrevi a respeito de imunidade controlada por jasmonatos. E vocês podem ter na mente de vocês uma coisa bem legal. O sistema imune de plantas funciona de uma maneira bem semelhante ao nosso sistema imune. Vários parâmetros que a gente tem dentro do sistema imune de mamíferos funciona de maneira análoga no sistema imune de plantas. Eu estou vendo que o slide está um pouquinho atrasado. Ali, agora que apareceu a questão das similaridades que a gente tem com o sistema imune de mamíferos. Então, eu vou ficar acompanhando ali para ver se o negócio não está muito atrasado. Então, o que eu estou mostrando no slide, coisas semelhantes do nosso sistema imune com o sistema imune de plantas. Então, barreiras físicas. A gente tem a nossa pele como a principal barreira, a primeira barreira física que a gente tem para ataque contra patógenos. Implanta é a mesma coisa. Epidemia, cera, tricoma. Funciona como a primeira barreira para contra-atacar ataque por inimigos. Planta tem mecanismo de memória, assim como nós temos também. Plantas usam hormônios bem parecidos com os hormônios que a gente usa para ativar o sistema imune. Então, quando a gente pensa em imunidade em plantas, a gente pode fazer essa analogia. Elas são bem parecidas com a gente nesse sentido. Vocês vão ver aqui no slide que eu mostro agora um artigo bem legal que saiu em 2018, uma imagem de um artigo de 2018, mostrando um disparo de sinal elétrico dentro de plantas. Isso que vocês estão vendo aqui na extrema direita do slide, onde eu estou circulando aqui, onde está escrito 100 micromolar de glu, é uma lesão que foi feita na planta, e aí vocês vão ver, essa é uma planta transgênica, ela vai acender quando a gente disparar o sistema imune dela, que é um sinal elétrico sendo disparado. Vocês podem ver aqui a rapidez desse sinal na escala de segundos ali em cima. Então, veja que bonito que é esse slide aí, essa imagem da planta toda acendendo, mostrando o sistema imune dela, esse disparo de sinal elétrico, para indicar para a planta que ela foi lesionada naquela folha e que está na hora dela começar a ativar mecanismos de defesa. Bom, falei de similaridades com o nosso sistema imune, e as plantas também têm diferenças entre o sistema imune delas e o nosso. A gente não tem células brancas, os tais dos leucócitos, né, que a gente tem no nosso sangue, no nosso sistema imune, para contra-atacar patógenos. Isso não acontece em plantas, elas têm muito foco em imunidade inata, elas focam bastante em produção de metabólicos secundários, e isso são algumas diferenças que a gente tem em comparação com o nosso sistema imune. Quando a gente pensa em imunidade, quando a gente estuda a imunidade, a gente percebe uma coisa, e foi a partir do momento que a gente começou a estudar defesa em plantas, a gente começou a perceber uma coisa. Toda estratégia de desenvolvimento numa planta, ela é limitada por uma quantidade de recursos que as plantas têm. Então, imagina uma plantinha ali, que nem aquela labidopsis italiana, ela, para fazer as coisas durante a vida dela, ela tem um pool de recursos, um quadro de recursos para utilizar. E aí ela vai pegar esses recursos e ela vai usar esses recursos para fazer processos de desenvolvimento. Que nem esse que vocês estão vendo aqui no slide. Então, cada um desses processinhos vai gastar um pouco de recursos na planta. Então, vai gastar oxigênio, vai gastar carbono, água, espaço, fotoassimilados, tudo isso é o que eu estou chamando com um conjunto de recursos. Então, a gente está vendo, geralmente as plantas vão otimizar esse uso de recursos, então a gente vai ver uma coisa parecida com essa aqui, um quadro de recursos totalmente preenchido com processos de desenvolvimento. E aí, quando essa planta está sendo atacada por um bichinho, por exemplo, um inseto veio, vai se alimentar dessa planta, ela vai ter que ativar um processo de defesa. E aí vai dar um problema aqui agora para essa planta. Como é que ela vai ativar um processo de defesa, sendo que ela não tem recurso para ativar esse processo de defesa? Ela vai ter que fazer alguma coisa aqui. E o que ela faz? Eu acho que é... Na cabeça de vocês, talvez apareça, vocês já devem estar imaginando o que vai acontecer. Para eu encaixar esse... esse... essa etapa do desenvolvimento chamada defesa, eu vou ter que modificar alguma coisa aqui dentro desse quadro de recursos. Então, vocês vejam que nesse meu slide fictício aqui, a respiração e a expansão foliar diminuíram de tamanho. Elas estão gastando menos recursos agora por causa da ativação de processos de defesa. Isso daqui é o que a gente chama em fisiologia vegetal de um trade-off, ou de uma penalidade. Toda vez que você ativa um processo de desenvolvimento dentro da planta, você tem que tirar recurso de outro processo para que a planta consiga ativar aquele lá. Então, nesse exemplo fictício que eu dei aqui, a ativação de um processo de defesa veio às cursas de expansão foliária e de respiração. A gente sabe, em termos de imunidade, que existe um conflito muito grande dentro de plantas entre processos de crescimento e processos de defesa. E esse conflito entre quanto que eu vou crescer às cursas de me defender e quanto que eu vou me defender às cursas de crescer, é o que a gente chama de o dilema das plantas. Esse foi um termo cunhado ali pelo Daniel Hams e pelo William Mattson, em 1992. Nesse artigo, citado mais de 4 mil vezes, chamado de o dilema das plantas, crescer ou defender. E o que eles dizem aqui é que as plantas têm um pool de recursos para gastar e elas têm que decidir quanto que elas vão investir em processos de crescimento às custas de defesa, ou quanto que elas vão investir em processos de defesa às custas de crescimento. Então, quanto mais rápido uma planta cresce, menor é a capacidade dela de se defender. Quanto mais uma planta consegue se defender, pior é a capacidade dela de crescer. E isso aqui já vai dar uma ligação com vocês em sistema agronômico. Eu já vou falar um pouquinho de como que a gente mexeu nessa história, nesse balanço de crescimento e defesa dentro dos sistemas agronômicos. Então, o que eu vou tratar aqui como o dilema das plantas é justamente esse trade-off que a gente tem, essa penalidade de quanto é que eu vou fazer de defesa às custas de crescimento ou quanto que eu vou fazer de crescimento às custas de defesa. Saiu no começo desse ano agora, por exemplo, uma outra publicação mostrando que uma das plantas que cresce mais rápido no mundo conseguiu fazer isso porque ela desligou todos os processos de defesa dela. Então, ela quase não tem genes de defesa para conseguir crescer rapidamente. Esse impacto de crescimento versus defesa tem uma infinidade, traz uma infinidade de situações para a gente no planeta, vamos dizer assim, tem um monte de impacto fisiológico, ecológico e econômico. A gente tem dois artigos na Science em 2012 que foram publicados mostrando que a capacidade das plantas interagir com insetos e crescer ou se defender em função desses insetos é controlada pela densidade de insetos. Então, em ambientes onde tem menos insetos as plantas tendem a investir menos em processos de defesa e mais em processos de crescimento. Aí, se você pega aquela mesma planta e leva ela para um outro lugar onde tem mais insetos essa planta tende a investir mais em processos de defesa e menos em processos de crescimento. E aí, eu trago isso aqui agora para a questão do nosso problema econômico desse dilema das plantas, tá? E ligando naquilo que a professora perguntou lá para a gente começou comigo lá no começo da aula. Os nossos sistemas agronômicos eles não são bons para se defender por quê? Porque durante o processo de domesticação de plantas o que a gente fez? A gente selecionou as plantas que a gente se alimenta para que elas cresçam bastante cresçam muito rápido e produzam uns frutos gigantescos, cara. Se você pegar a melancia antes do processo de domesticação ela era desse tamanho aqui. Aí o que a gente fez durante o processo de domesticação? A gente fez a melancia ficar um troço gigantesco. Mesma coisa com o tomate e o milho. O milho antes do processo de domesticação era um negócio desse tamanho com 5 grãos na espiga. Hoje é um troço tão grande que a planta de milho não consegue aguentar o milho. Ela tomba no chão se você não cuidar direito dela. Tão pesado que é aquele milho. Então o que a gente fez durante o processo de domesticação com essas plantas? A gente desbalanceou toda essa história de crescimento e defesa para o crescimento. E aí essas plantas não conseguem mais se defender direito. Aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que aplicar agrotóxico nessas plantas para conseguir fazer elas se defender. Eu trabalho com tomate aqui no meu laboratório e eu não sei se vocês já tentaram crescer tomate na casa de vocês façam esse experimento cresçam tomate ao ar livre e acompanhem a beleza que é o tanto de praga chegando para se alimentar desse tomate. O tomate não consegue nem se defender mais hoje em dia. A gente mexeu tanto nesse balanço de crescimento e defesa dessas plantas que a gente não consegue mais crescer elas sem aplicar agrotóxicos. E o que eu estou tentando fazer no meu laboratório para falar um pouquinho sobre a nossa situação aqui e o que a gente tem tentado fazer a gente está tentando justamente desacoplar esses processos de crescimento e defesa. Será que a gente consegue fazer uma planta onde crescimento e defesa não estão ligados um com o outro? Será que a gente não consegue desligar esses dois processos? E isso obviamente tem amplo impacto biotecnológico e agronômico porque aí você consegue fazer uma planta que cresça em demasia sem você ter impacto em processos de defesa. A gente está vendo essa história de crescimento e defesa de uma maneira um pouco diferente aqui nesse slide. Então a gente está vendo ali o pool de energia chegando nas plantas as plantas captando lá a energia do sol fazendo transformando aquilo em energia química fazendo fotoassimilados e aí vão ter que gastar essa energia em processos de crescimento e defesa. Só um slide mais bioquímico aqui para a gente ver essa história acontecendo essa história de crescimento e defesa acontecendo de maneira metabólica a gente está vendo o processo de fotossíntese acontecendo aqui o CO2 sendo incorporado na atmosfera da atmosfera pelas plantas então isso aqui é metabolismo central do carbono é fotossíntese acontecendo aí a gente está vendo essas rotas de fotossíntese se abrindo aqui então rota de pentose fosfato rota de glicólise rota de síntese de amido aqui estou expandindo isso aqui de maneira mais bioquímica até a gente chegar na produção de compostos associados a crescimento então todos esses compostos que vocês estão vendo marcados em azul aqui são compostos que estão associados com processos de crescimento na planta então por exemplo celulose produção de celulose é essencial para uma planta crescer porque garante a ela estrutura para que ela consiga crescer em tamanho então todos esses quadradinhos em azul que vocês estão vendo aí são compostos que são puxados do metabolismo central do carbono que estão associados com o processo de crescimento aí olha que interessante eu vou colar agora em vermelho compostos que estão associados com processos de defesa então o que está em vermelho aqui são metabólicos que estão mais envolvidos com a planta interagir com outros organismos vivos e vejam que está todo mundo ligado dentro do mesmo metabolismo então por exemplo se uma planta quer produzir glicosídeos tóxicos que são esses compostos que dão esse gosto amargo para as plantas que tem na mostarda por exemplo ela vai ter que desviar açúcares que anteriormente ela estava usando para fazer celulose então aqui você vê essa história do crescimento versus defesa através desse meabolismo interconectado então toda vez que uma planta quiser fazer um composto de crescimento ela provavelmente vai estar usando esqueletos carbônicos que anteriormente ela usaria para fazer composto de defesa e vice-versa esse aqui então é o paradigma do crescer versus defender que traz para a gente a questão desse pool energético que a gente tem nas plantas o que a gente está fazendo hoje em dia é justamente decodificando vias de sinalização dentro desse dilema das plantas para tentar fazer esse desacoplo entre processos de crescimento e defesa então tem vários artigos sendo publicados hoje em dia e essa é uma área quente é um hotspot de pesquisa dentro de fisiologia vegetal tentar entender essas vias de sinalização de sinal que estão associadas com processos de crescimento e defesa entender como essas vias interagem entre si e como que a gente pode desligar elas então só mostrando alguns artigos aqui nesse slide que estão associados com essa história de vias de sinalização de processos de crescimento e defesa eu acho que está um pouquinho atrasado a imagem espera lá nesse slide aqui agora já encatado direitinho aqui sincronizado a gente está vendo como é que as plantas fazem para balancear crescimento e defesa então como é que elas sabem quando que elas têm que crescer e quando que elas têm que se defender elas estão olhando para o meio elas estão olhando para os sinais externos então quando elas estão por exemplo num meio onde elas estão competindo com outras plantas por água por nutrientes no solo por fotoassimilados por luz é melhor que elas revistam processos de crescimento é melhor que elas cresçam rápido para conseguir superar essa competição já quando elas estão associando se associando com quando elas estão interagindo com insetos e com fungos e patógenos é melhor que elas ativem processos de defesa e aí elas obviamente usam esses reguladores internos aqui para controlar processos de desenvolvimento e eu acho que vocês já viram aqui já conversaram sobre outros hormônios aqui em aulas aqui no GISP então a gente tem hormônios que são mais associados com processos de crescimento como auxina citocinina gibberellina estrigolactonas o brasilian e a gente tem hormônios que estão mais associados com processos de estresse como o aba o etileno o ácido salicílico então o que as plantas fazem é elas ficam captando esses sinais externos elas estão vendo como é que está o ambiente e aí elas percebem o que elas têm que fazer e para modificar o desenvolvimento delas elas usam esses hormônios só que tem um hormônio que é o mais legal de todos na minha opinião não é porque eu trabalho com ele que ele está inserido aqui no meio dessa história de crescimento versus defesa ele é o modulador central desse processo de regulação de processo de crescimento e defesa e esse hormônio é justamente o ácido jasmônico ele é um hormônio que está por isso que eu estou colocando ele ali no slide lá no meinho ele é um regulador é um modulador central do dilema das plantas ele é um hormônio que quando ele está presente ele consegue fazer a planta regular o processo de crescimento versus defesa frente ao ambiente onde ela está inserida então vou começar a falar um pouquinho sobre esse ácido jasmônico agora porque até duas, três décadas atrás a gente nem sabia que essa história esse hormônio existia a gente nem imaginava que existia uma molécula que conseguia controlar o processo de crescimento versus defesa dentro da planta e hoje ele já é quase que alçado a uma classe de um sexto hormônio que a gente tem de hormônios grandes dentro de plantas a gente tem auxina, gibberellina, citocinina, abetileno como cinco grandes a gente está quase que incluindo o ácido jasmônico como um sexto dos grandes hormônios aqui em termos de fisiologia vegetal então vamos conversar um pouquinho sobre o ácido jasmônico falar o que eles fazem o que essa classe hormonal faz para as plantas pelo nome ácido jasmônico talvez vocês já saibam de onde esse hormônio foi isolado pela primeira vez novamente o slide está um pouquinho atrasado vocês vão ver aqui na próxima imagem se não viram ainda tentem imaginar de onde será que veio o ácido jasmônico para a gente dar esse nome para ele ele foi isolado pela primeira vez lá em 1962 como o constituinte principal do odor de uma planta que planta será essa eu estou tentando enrolar para o slide está aí o ácido jasmônico foi isolado como sendo o cheiro o constituinte principal da flor de jasmim então se você já pegou já sentiu aquele cheiro de jasmim aquele cheiro doce do jasmim você está basicamente sentindo o cheiro de ácido jasmônico o ácido jasmônico de uma forma esterificada na forma de metil jasmonato se você já sentiu o cheiro de perfume de jasmim cheiro de chá de jasmim aquele cheiro doce é metil jasmonato e o ácido jasmônico de uma forma esterificada para que ele consiga volatilizar então esse aqui é um amônio talvez um um dos amônios mais próximos da gente que a gente tem em termos de o amônio vegetal porque a gente cheira ele a gente consegue sentir o odor dele então lá em 1962 a gente isolou esse constituinte do odor da flor de jasmim não ligou muito para ele porque a gente não sabia muito bem para que ele servia ele era só um composto que dava cheio e a história do ácido jasmônico vai realmente mudar lá na década de 90 quando um grupo lá da Washington State University começa a perceber que tem alguma coisa esquisita acontecendo com esse hormônio dentro de plantas então vou falar aqui um pouquinho da pesquisa do Clarence Ryan do professor Clarence Ryan que infelizmente já não está aqui entre nós foi orientador do meu orientador de doutorado eu tenho um grande apreço por esse cara e ele vai mudar a história do ácido jasmônico ele vai trazer ele vai tirar essa ideia de que o ácido jasmônico é só que um constituinte de odor e vai mostrar o que ele faz para a planta então vamos tentar repetir aqui o experimento do Clarence Ryan nessa imagem isso aqui a gente está vendo uma plantinha de tomate com um inseto em cima dela e o experimento do Clarence Ryan era basicamente isso daqui ele estava tentando entender como é que as plantas respondiam ao ataque por insetos o Clarence Ryan viu que quando tem um insetinho crescendo em cima de mastigando uma folha de tomate o tomate conseguia produzir um composto chamado de inibidor de proteinase o que é um inibidor de proteinase isso aparece só na família do tomate esse inibidor de proteinase esse inibidor de proteinase é uma proteína que o tomate produz na folha dele quando ele está sendo evivorado para que? para que quando o inseto semente daquela folha aquele inibidor de proteinase impeça com que o trato digestivo do inseto degrade aqueles nutrientes que ele está absorvendo na folha do tomate então o inseto ele come a folha do tomate ele não consegue absorver nada daquela folha e ele vai fazer um cocôzinho que é basicamente folha de tomate não digerida e o inseto não é bobo ele percebe isso e a primeira coisa que ele faz quando ele não está tendo ganho energético daquilo é mudar de folha ou ir para uma outra planta de tomate só que o Clarence Ryan viu que o tomate é esperto também o tomate na hora que ele está sendo evivorado ele não vai produzir inibidor de proteinase somente naquele local de evivoria ele produz inibidor de proteinase na planta inteira que é o que a gente chama de uma resposta sistêmica então é uma resposta que acontece na planta inteira e geralmente respostas de defesa em planta tendem a acontecer dessa maneira você lesiona a planta num local naquele local você tem uma resposta mais forte mas a planta inteira tende a responder também e isso é uma estratégia que elas têm justamente para evitar com que esse inseto que está comendo essa folha aqui ele não mude só para a folha do lado e a folha do lado não está se defendendo então aí o inseto muda para a folha do lado aquela folha do lado já está se defendendo também aí o que o inseto tende a fazer ele tende a ir para uma outra planta isso é o que a gente chama de resposta sistêmica e o Clarence Ryan estava justamente tentando identificar qual que era o sinal que viajava dentro da planta para induzir essa resposta sistêmica poxa como é que a planta sabe a planta inteira sabe que esse local aqui está sendo abivorado então deve existir algum sinal que sai aqui do local de abivoria e passe para a planta inteira para induzir essa resposta sistêmica eu estou vendo que o pessoal está fazendo algumas perguntas pelo chat eu não estou conseguindo ler então se vocês quiserem me interromper para perguntar fica melhor o Clarence Ryan viu uma coisa impressionante eu acho que isso aqui é extremamente legal da gente da gente analisar que foi o seguinte ele no próximo slide vocês vão ver eu vou falando enquanto o slide não aparece ele plantou um monte de tomate um do lado do outro e colocou um inseto para crescer só num tomate só no tomatinho central aqui na figura que vocês vão ver então no próximo slide vai ter um tomate com o inseto em cima e as plantas do lado não tem inseto elas não estão sendo atacadas então só aquele aquele tomatinho central ali está sendo atacado pelo inseto então aquele tomatinho central o slide está demorando um pouquinho pessoal vocês estão me ouvindo direitinho? sim, aqui está bom estamos ouvindo? está legal estou vendo que está meio travado aqui tá, então beleza menos mal a gente está vendo aqui nesse slide a gente está vendo um tomate aqui no meio que está sendo abivorado por um inseto e esse tomate está produzindo inibidor de proteínas os tomates aqui ao redor não estão sendo atacados por inseto a coisa fantástica que o Clarence Ryan viu foi que esses tomates aqui do lado começaram a se defender também eles começaram a produzir inibidor de proteínase também tá, então a gente está vendo que esses tomates que estão mais perto aqui desse que está sendo abivorado também começaram a se defender então de alguma maneira esse tomate que está sendo atacado está falando para as plantas ao redor olha toma cuidado aí porque tem um bicho me atacando aqui eu estou começando a se defender e é bem capaz que esse bicho vai sair daqui de mim e vai começar a atacar vocês então se prepara aí tá e qual é esse sinal que induz as plantas aqui ao redor a se defender é justamente o ácido jasmônico o metiljasmonato que é essa forma metilada do ácido jasmônico que é volátil quando uma planta está produzindo ela quando uma planta ela é abivorada ela produz metiljasmonato ela libera esse metiljasmonato na atmosfera para que esse metiljasmonato induza a resposta de defesa na planta só que esse metiljasmonato é percebido pelas plantas ao redor também e aí o que acontece essas plantas ao redor elas também começam a se defender e aí esse pobre desse inseto é que se estrepou né porque se ela sai dessa planta e vem para a planta do lado a planta do lado já está se defendendo eu gosto de pensar nisso como as plantas que agindo como uma comunidade aqui tá elas estão se defendendo de maneira sistêmica mesmo de maneira de maneira comunal tá depois dessa publicação do Clarence Ryan mostrando que o ácido jasmônico está envolvido com indução de defesas contra insetos a gente vai ver um boom de pesquisa começando a aparecer em cima de ácido jasmônico para ver qual é a função desse hormônio em termos de defesa para plantas e aí a gente vai começar a ver uma pletora de respostas que são ativadas pela planta por causa do ácido jasmônico tá então a gente sabe hoje em dia que vários estresses bióticos e abióticos focar um pouquinho mais no biótico tá vários estresses bióticos e abióticos eles têm respostas induzidas por uma planta respostas de defesa por causa do ácido jasmônico então quando um inseto está atacando a planta o que a planta faz ela produz ácido jasmônico e é o ácido jasmônico que vai levar respostas de defesa quando uma bactéria fitopatogênica está atacando uma planta essa planta pode produzir ácido jasmônico para eventualmente se defender daquela bactéria fitopatogênica quando você vai lá e você corta a folha de uma planta tá aquela planta está produzindo ácido jasmônico para se defender daquela lesão que você causou nela tá eu gosto quando eu estou dando essa aula de ácido jasmônico que eu gosto de brincar com os meus com os meus alunos de fisiologia vegetal quando você está mastigando uma folha de alface aquele alface que está na tua boca ele está vivo ele está percebendo aquela mastigação e ele está tentando se defender dessa tua mastigação tá então se você é vegetariano porque você não gosta de machucar os animaizinhos talvez você vai ter que repensar a tua estratégia porque você está machucando as plantas quando você está comendo e mastigando elas professor que os veganos que os veganos não o ouçam que os veganos não me ouçam exatamente essa imagem que o senhor colocou aí anteriormente me remete a uma pergunta que eu já escutei isso algumas vezes alguns fisiologistas não gostam ou melhor não admitem a seguinte frase a planta é um ser inteligente muitos contestam isso mas quando a gente olha para toda essa sinalização química tantas respostas que a planta mostra o tempo todo em diferentes situações é de fato para se acreditar que a planta é um ser inteligente o que é que o senhor acha essa imagem aí me trouxe essa lembrança né uma vez que ela se defende ela sinaliza quimicamente para outras partes o que vai acontecer eu entendo isso como um tipo de inteligência Ana eu sou meio agnóstico com essa coisa de inteligência em plantas eu eu não prefiro nem acreditar nem desacreditar eu prefiro não pensar assim eu acho que as plantas são extremamente impressionantes na questão do que elas conseguem fazer com sinais ambientais tá então a gente tende a pensar que a planta é um organismo parado um organismo que não não faz nada para o meio em que ela está inserida é justamente o contrário tá elas estão captando sinais ambientais e muitas vezes elas estão respondendo ao ambiente de uma maneira que a gente não consegue responder então eu sou meio agnóstico com essa questão da inteligência mas eu gosto de pensar que elas não são paradas elas não são bobas não cara elas são muito espertas para dar continuidade com a questão do ácido jasmônico aqui esse gráfico é só para mostrar para a gente uma coisa que a gente faz em fisiologia vegetal que é a gente pode medir a concentração interna de ácido jasmônico em uma planta para saber o quão estressada ela está geralmente quando uma planta não está estressada e isso praticamente não existe você teria que colocar a planta dentro de uma cúpula vamos dizer assim se ela não está estressada os níveis de ácido jasmônico nela vão estar bem baixinhos vai estar quase não detectável aqui isso aqui é uma planta não estressada e a gente está medindo concentração de ácido jasmônico nessa planta aí se você vai lá nessa plantinha e você dá um estresse nela você chega lá e você cortou essa folha ou você colocou um bichinho para crescer em cima dela o que a gente vai ver é que aí sim essa planta vai começar a produzir ácido jasmônico para induzir as respostas de defesa então o slide está de novo um pouquinho atrasado mas vocês vão ver que vai estar aparecendo a questão de estresse acontecendo na planta e aí o nível de ácido jasmônico vai para cima o nível de ácido jasmônico vai subir para aquela planta começar a ativar processos de defesa e aí quando ela consegue lidar com aquele processo com aquele estressor sei lá com aquele fungo que está atacando ela ela combateu aquele fungo se defendeu e não precisa mais de mecanismos de defesa quando aquela condição estressante for eliminada os níveis de ácido jasmônico vão para baixo eles voltam àquelas escalas não detectadas esse gráfico que mostra que a gente pode mensurar a quantidade de ácido jasmônico dentro de uma planta para saber o quão estressada ela está e aí eu gosto de novo só fazer uma uma brincadeira aqui tem muita gente que gosta de fazer carinho na planta que tem em casa se você encostar na tua planta só o fato de você colocar o dedo nela o fato de você assoprar perto dela você está falando com ela e o som que está saindo da tua boca vibra a folha da planta essa vibração é um indicativo para a planta de estresse então essa movimentação que você faz na folha quando você está tocando ou falando perto dela isso induz estresse isso induz a produção de ácido jasmônico e isso leva a planta a se defender e a parar de crescer olha que legal esse artigo que saiu nesse ano isso aqui é uma planta controle aqui no lado esquerdo no meio a gente tem uma planta que por duas semanas ela foi tocada a cada 90 minutos tinha um robozinho que a cada 90 minutos ia lá e encostava assim na planta e aqui é uma planta que foi tocada durante três semanas a cada 90 minutos e veja a diferença de crescimento então se você gosta de fazer carinho nas suas plantas não faz elas não gostam isso induz a produção de ácido jasmônico que é um monte de estresse isso induz a planta parar de crescer o ácido jasmônico ele é essencial para uma planta sobreviver no ambiente em que ela está inserida se você tira o ácido jasmônico de uma planta ela não consegue se defender de ataque por pestes e patógenos e aí ela começa a ser atacada feita uma doida isso eu estou lendo ali o Eri está falando que não vai mais beijar as plantas não beije por favor a gente está vendo aqui um tomateiro comum onde a gente colocou essa praga aqui que é o ácaro rajado e aqui um tomateiro que não produz ácido jasmônico na verdade um tomateiro que não sente o ácido jasmônico ele é insensível ao ácido jasmônico e veja a diferença de seis dias de interação com esse tetrânicos aqui com esse ácaro rajado esse tomateiro você não vê quase nada de ácaro aqui essa planta parece de boas e aqui uma planta que não produz ácido jasmônico uma planta que não sente melhor dizendo ácido jasmônico totalmente destruída aqui pelo ácaro rajado mostrando como a gente precisa desse hormônio para uma planta conseguir sobreviver por conta disso pessoal todas as plantas terrestres que a gente tem conhecimento elas produzem algum tipo de ácido jasmônico por isso que a gente tende a chamar é melhor quando a gente está falando de ácido jasmônico é melhor a gente expandir a nossa a nossa definição em vez de falar de ácido jasmônico falar de jasmonatos falar da classe hormonal umas plantas mais basais como briófitas usam uma uma forma mais rudimentar de ácido jasmônico que chama ácido ácido oxofitodienóico ou OPDA já plantas mais superiores usam um ácido jasmônico que é um pouco mais complexo é conjugado com com aminoácido isoleucina então esse aqui é o ácido jasmônico ou jasmonato bioativo que a gente tem em plantas superiores mas de forma geral todas as plantas que a gente conhece terrestres produzem algum tipo de ácido jasmônico para se defender do ataque por testes hepatógenos e esses carinhas aqui são os principais ativadores que a gente tem de sistema imuno então se você quer fazer a sua planta se defender a melhor coisa que você faz é induzir ela a produzir ácido jasmônico e quando você tem ácido jasmônico na planta o que a planta faz? ela ativa o sistema imune dela e aí tudo aquilo que a gente conversou sobre sistema imune é produzido então se você aplicou ácido jasmônico na planta a planta vai começar a produzir tricoma todas as classes de metabólicos secundários que a gente tem conhecimento são induzidas pela produção de ácido jasmônico enzimas antidigestivas como aqueles inibidores de proteínase são produzidos quando a planta está ativando está produzindo ácido jasmônico e aí posso fazer a pergunta que acho que até alguém fez aqui no slide aqui no chat posso aplicar então ácido jasmônico nas plantas que eu estou crescendo lá no meio no meio agronômico a gente está de frente com uma solução boa aqui a gente não pode fazer isso por quê? porque vamos pensar no crescimento versus defesa porque quando você ativar o processo de crescimento o que você vai fazer? você vai impedir o processo de defesa isso vai impedir o processo de crescimento então os jasmonatos eles são fortes ativadores de processos de defesa só que se você aplicar esse troço na planta e por que a gente não usa isso agronomicamente falando? porque se você aplicar ele você faz a tua planta parar de crescer esse slide aqui mostra só um instante por gentileza a parada de crescimento vegetativo é uma das estratégias que a gente utiliza algumas vezes aqui na nossa fruticultura na manga e na uva em especial para provocar o acúmulo de reservas principalmente na forma de amido no caso da biosíntese de jasmonatos por si só já implica num gasto de energia da planta isso também mesmo assim a aplicação exógena o uso de jasmonato exógeno também desencadearia esse gasto energético ao ponto de fato não ser recomendável? o que a gente sabe por exemplo é que para algumas plantas o que acontece é que quando você aplica aço de jasmonico nela ela vai gastar recursos com processos de defesa e aquele carbono que ela tinha disponível às vezes na folha ou nos frutos ela tende a tirar eles e jogar para a raiz para meio que tentar esconder esse carbono de um eventual inseto que esteja bevorando a planta então tem um artigo de 2018 bem legal posso passar depois para vocês mostrando que quando a gente aplica aço de jasmonico na planta ela tira carbono da folha e joga para a raiz numa tentativa de defender aquilo então é complicado de usar isso daqui apesar da gente olhar para ele e falar caracas isso aqui é a solução mas estando na raiz esse carbono vai ficar como carboidrato de reserva como produto de reserva ele fica como carboidrato de reserva perfeito ele pode ficar na forma de amido talvez ou na vez às vezes uma coisa que acontece é que ele pode ser acumulado como é que é e para nós aqui esse carboidrato acumulado na raiz é muito importante na nossa produtora porque ele é muito demandado como é muito demandado em algumas fases da planta em especial quando a gente vai iniciar um ciclo marcado por uma foda perfeito é uma coisa talvez uma linha de pesquisa que pode ser conduzida para se testar a gente tem também isso a gente tem uma coisa que pode acontecer também professora em vez de acumular isso na forma de 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 carbonos de reserva como amido por exemplo essa planta às vezes acumula isso como antocianina então ela ela converte esse carbono a um outro composto ela pode acumular isso na forma de lignina também que já não é tão agradável assim então é talvez uma pesquisa que possa ser realizada para se analisar mas com as expectativas um pouco baixas no estágio atual do que a gente conhece para jasmonatos eu não sei se eu sugeriria ele tanto para uma coisa que está envolvida mais com o processo de crescimento tem algo também que me preocupa quando eu ouvi suas explicações agora já foi baixando a minha bola é que aqui as plantas já gastam muito da sua atividade fonte ou melhor muito do que a planta acumula na fotossíntese é gasto não só em crescimento e manutenção mas principalmente para reparar-se de danos por estresses abióticos principalmente estresse oxidativo perfeito então já é um gasto que é inevitável e a gente tem que lidar com isso porém quando eu estava escutando aí a sua pré-eleção espetacular por sinal uma aula mesmo de jasmonatos para todos nós é uma coisa que eu queria e fiquei pensando aqui no Vale acho que em vários pontos do Brasil você tem trabalhado muito com micro-organismos de solo em especial para atenuar mesmo esses efeitos deletérios dos estresses será que já há algum estudo nesse sentido da interação entre as respostas do uso de micro-organismos nas plantas em especial no tomateiro que tem sido muito muito indicado o uso de bacilos e outros dessa natureza essa interação do do resultado dos micro-organismos com a biocintese de jasmonatos sim sim a gente tem inclusive isso liga aqui direitinho com o meu próximo slide a gente sabe muito bem como que como que micro-organismos ativam a via de produção de ácido jasmonico e tem muitos micro-organismos que quando são benéficos para a planta a planta consegue perceber essa interação benéfica e desligar a via de ácido jasmonico para não problema para aquela interação né para não eliminar aquele 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 organismo benéfico tá mas isso é uma é uma um tipo de uma linha de pesquisa que precisa ser seguida na minha opinião tem que ser analisado a especificidade tem que ser analisado aquele micro-organismo e a planta que você está trabalhando eu não garanto para você que numa outra planta com outro micro-organismo você vai ter uma resposta completamente diferente em nível de ativação da vida do ácido jasmonico então professor quando passar a pandemia reserve um tempo para receber o GISP aí para a gente aprender a parte laboratorial de ácido jasmonico demorou 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 pois é essa parceria não pode morrer aqui não vamos lá vamos estabelecer parcerias professora eu já estou com umas ideias aqui depois de terminar o GISP eu já vou lhe dizer ao senhor e ao Eunice vamos conversar pessoal para eu não me prolongar muito a gente está vendo aqui como é que o ácido jasmonico é produzido dentro de plantas eu sei que esse aqui é um slide mais carregadinho isso aqui é um slide que mostra como que a gente sai da percepção do sinal externo como é que as plantas percebem que tem alguma coisa atacando elas isso é basicamente usando receptores que estão lá na membrana plasmática isso é convertido através de vias de transição de sinal lá dentro da planta viaja essas vias de transição de sinal vão trazer o sinal para dentro do plastídeo lá no plastídeo a gente vai ter liberação de ácidos graxos dos lipídios do plastídeo da membrana do plastídeo que vão que é o LA aqui o ácido linolênico isso vai levar a produção de OPDA que a gente já viu no outro slide esse OPDA vai ser transportado lá para o peroxissomo onde a gente vai ter ciclos de beta-oxidação vai converter isso ao ácido jasmônico então isso que vocês estão vendo aqui é como que a gente saiu da como é que a gente saiu da planta interagindo com o inseto para a produção de ácido jasmônico e uma vez esse ácido jasmônico produzido ele vai ser sinalizado ele vai ser ele é jogado para dentro do núcleo da planta e dentro do núcleo da planta ele vai ativar respostas de defesa e como é que isso acontece basicamente com essa via de sinalização que vocês estão vendo aqui então desculpa essa via de sinalização a gente tem desculpa isso aqui é um pouco mais de biologia molecular então vou passar bem rapidinho a gente tem um receptor hormonal um fator de transcrição que transcreve genes de defesa e um repressor aqui que está impedindo a ação desse fator de transcrição quando você não tem uma necessidade de ativar respostas de defesa na planta quando as condições estão boas para aquela planta crescer esses repressores aqui eles estão bloqueando a ação desses fatores de transcrição que ativam respostas de defesa e aí o que acontece na planta a planta está fazendo isso aqui ela está gastando energia dela com respostas de crescimento e não está produzindo respostas de defesa aí quando você tem uma condição estressante quando você tem por exemplo um inseto atacando essa planta isso vai levar à produção de ácido jasmônico esse ácido jasmônico a gente já sabe hoje em dia que ele funciona como uma cola molecular que induz a interação desse receptor hormonal com esse repressor isso aqui vai levar à degradação desse repressor e eu adoro essa animaçãozinha de pegando fogo aqui esse repressor então ele vai soltar esse fator de transcrição para se ligar no DNA e começar a transcrever genes de defesa e aí você faz um shift aqui de para onde a energia está indo então quando o ácido jasmônico está no meio o ácido jasmônico vai liberar esses fatores de transcrição para ativar respostas de defesa e aí o que acontece aquela energia que está indo para o processo de crescimento para de ir para o crescimento começa a ir para o processo de defesa aqui no laboratório a gente tem que trabalhar bastante em cima dessa via de sinalização do ácido jasmônico porque ela é a chave para a gente desacoplar processos de defesa essa via ela funciona de maneira análoga para outras vias de outros hormônios como a auxíne de berelina que são hormônios associados com crescimento não estão associados com processo de defesa e a gente está tentando dar uma fazer alterações aqui na conversa entre essas vias aqui do ácido jasmônico da auxíne de berelina para conseguir desacoplar processos de crescimento e defesa então a gente está vendo por exemplo aqui a via do ácido jasmônico como ela funciona então a partir do momento que você tem um inseto ali na planta você tem ativação de processo de defesa essa aqui do lado é a via de berelinas não vou entrar muito nesse tópico aqui mas quando você tem a planta interagindo com o sinal de crescimento por exemplo a presença de outras plantas ali ao redor dela ela ativa essa via aqui de crescimento e essas duas vias conversam entre si então quando você ativa a via de defesa você bloqueia a via de crescimento quando você ativa a via de crescimento você bloqueia a via de defesa e o que a gente está fazendo aqui no laboratório é justamente tentando tirar essa conversa que você tem desculpa entre essas duas vias aqui porque quando você tira essa conversa você desliga as duas coisas aí você faz com que as plantas consigam fazer as duas coisas ao mesmo tempo então só para dar um exemplo de resultados que a gente tem aqui do laboratório isso aqui é uma plantinha de Arabidopsis italiana que não tem valor agronômico nenhum mas a gente usa ela bastante em fisiologia vegetal isso aqui é uma planta o tipo selvagem Arabidopsis italiana uma planta que é altamente ativada em processos de defesa e aí vejo o que acontece com o processo de crescimento dela e aqui do lado na terceira planta aqui é uma planta que está ativada em processos de crescimento por isso que ela é maior do que o tipo selvagem ali só que ela é bloqueada em processos de defesa e aí o que a gente fez a gente cruzou essa daqui com essa daqui para produzir aquele mutante ali esse mutante que vocês estão vendo o que é legal dele essa plantinha que vocês estão vendo aqui o que é legal dela é que ela mantém os processos de crescimento dessa daqui com os processos de defesa daquela ali então o crescimento dá para ver direitinho aqui é uma planta do tamanho dessa daqui e essa figura aqui de baixo mostra a interação dessa planta desse Jess Kill 5B aqui com insetos então o tipo selvagem o inseto gosta de comer o tipo selvagem cresce mais veja que o inseto fica menorzinho crescendo se alimentando dessa planta já que ela se defende muito e aí o inseto que come essa última planta aqui ele cresce pouco também mostrando que essa planta está se defendendo então a gente está meio que desacoplando essa história de crescimento versus defesa e fazendo uma planta que consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo a gente está mexendo nessa via de transdução de sinal aqui nessas vias de transdução de sinal do ácido jasmônico justamente para fazer essas plantas crescerem e se defenderem mais isso foi feito em Arabidopsis mas o que a gente está tentando fazer no laboratório agora é passar todo esse conhecimento que a gente tem para o tomateiro e a gente trabalha com tomate aqui no meu laboratório então vamos trazer esse conhecimento que a gente trouxe que a gente tirou de Arabidopsis para o tomateiro ninguém come Arabidopsis mas todo mundo gosta de tomate só para passar esse slide aqui esse é mais uma atualização do nosso paradigma do fluxo de recursos para chegar aqui no final novamente agradecer ao convite de vocês aqui para dar essa palestra eu desculpo um pouquinho se eu passei do meu tempo vou agradecer o meu grupo de pesquisa os meus alunos de mestrada e de iniciação científica alguns que estão até aqui participando dessa palestra a gente tem uma interação bem forte também com o pessoal lá da Michigan State University com o pessoal de um grupo no Japão lá na University of Tsukuba estão trabalhando com a gente nesses projetos então aqui os apoios financeiros que estão vindo para esses projetinhos que a gente está fazendo aqui no laboratório só terminar aqui fazendo umas pequenas propagandas para vocês para quem está terminando graduação a gente abriu o programa de pós-graduação em Biologia Vegetal aqui na UFMT e se tiver alguém que esteja terminando graduação e está interessado para trabalhar com o sistema imune de plantas eu tenho estou desenvolvendo um projeto a respeito de evolução do sistema imune se vocês quiserem trabalhar comigo anotem meu e-mail e pode anotar um e-mail para entrar em contato sobre outras coisas também tem a página do meu laboratório para quem quiser saber um pouquinho mais o que a gente está fazendo vai aparecer aí no slide para vocês então a página do meu laboratório está disponível também para visitação o Jonatas deve ter achado minhas aulas lá no YouTube então eu tenho um canal de YouTube do meu laboratório também não tem só aula de ácido jasmônico lá tem aula de geminação aula de um monte de outros hormônios acompanha lá o canal se vocês quiserem eu vou sugerir vocês também ao pessoal que está começando agora o Twitter é a melhor plataforma que eu acho a melhor rede social que eu acho para cientista sabendo quem seguir no Twitter ele é extremamente valioso então eu estou disponibilizando o meu Twitter aqui para quem quiser também me seguir espero que vocês não pensem que eu estou angariando os seguidores aqui eu não estou fazendo isso não e estou trazendo também o Instagram que a gente tem da botânica aqui da UFMT onde a gente posta também um monte de informações de plantas e tudo mais se vocês quiserem seguir esse é bem legal e com isso eu encerro e me disponho a responder perguntas ou se vocês quiserem conversar obrigado pelo convite mais uma vez obrigado pela atenção realmente eu encontrei o senhor pelo YouTube eu coloquei o link no chat quem quiser dar uma olhada no canal e como eu disse até para o Elson se assistiu eu super recomendo e os próprios vídeos de Asmonatos tem outras informações extremamente interessantes só que como tem pé curtinho não dá para trazer tudo eu fiquei impressionado muitas coisas até notei algumas aqui aquelas de barreira física em que as formiguinhas iam caindo eu achei extremamente interessante aquela interação tritrófica perfeito vários vídeos extremamente interessantes acho que extremamente prático por isso mesmo eu sugeri convidar o senhor porque um conteúdo muito a gente percebe se a importância e o nível do conteúdo muitas vezes quando a gente observa esse conteúdo é um nível realmente para a pós-graduação e o pessoal sente dificuldade quem está em graduação ou quem já está há um tempo afastado da graduação e o senhor consegue trazer isso de uma forma extremamente didática então por isso que eu sugeri eu agradeço novamente a sua participação a gente fica muito feliz e aí no chat tem vários agradecimentos acho que reflete muito bem o que a gente está sentindo agora ok? Tem perguntas também Jonathan eu até peço desculpas porque minha conexão da internet está caindo bastante aí eu entrei aqui pelo celular acho que eu vou rotear o celular no computador que fica mais seguro mas a gravação não foi perdida tá? Mais uma vez parabéns professor foi espetacular e tem aí perguntas no chat Jonathan só que eu não consigo ver porque eu conectei agora um novo dispositivo e a sequência ficou no computador você consegue vê-los aí ver as perguntas? Não, estou procurando aqui a primeira pergunta foi do Edu ele perguntou se tem algum produto comercial com ácido jasmônico que utilize o ácido jasmônico a gente tem produtos em teste utilizando o ácido jasmônico de maneira comercial eu não tenho eu não tenho conhecimento a a a a a a a a a gente tem é bem fácil de você comprar esse hormônio ele vem num frasquinho tá é bem baratinho até o meio do jasmonato é novamente eu não acho que isso vai ter uso comercial da maneira com o conhecimento que a gente tem atualmente tá porque quando você aplica ácido jasmônico na planta você vê todo esse impacto em processo de crescimento e e cara se se você vira pra um produtor e mostra isso pra ele você pode ter certeza que a primeira coisa que ele vai fazer é dar um passo pra trás então não comercialmente falando a gente não tem nada parecido com ele não a gente tem a gente tem indutores de respostas específicas de defesa né de de compostos que ativam ramos específicos do 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 sistema imune da planta o ácido jasmônico é uma coisa meio uma paulada assim ele ativa tudo né então eu pelo menos no meu conhecimento eu não acho que a gente tem ainda algo algo prático tá um produto comercial que tenha esse composto se tiver uma concentração extremamente baixa Elnice teria como ajudar eu vi que tu levantou a mão não sei se era uma dúvida é uma dúvida mas eu posso ajudar também é não como o professor falou ainda não tem produto comercial né mas existem alguns produtos que a gente pode adquirir com a finalidade de pesquisa né eu utilizo o metil jasmonato que ele é 95% eu consegui encontrar ele na Sigma é uma empresa que ela vende produtos Sigma eu posso mandar o link aqui pra vocês eu falo assim pequenininho assim isso 5ml gostoso você abre e fica aquele perfume no laboratório isso e caro também é um tipo é como se fosse um óleo essencial ou algo assim é parecido ele é um óleozinho você tem que você tem que diluir ele em álcool que ele não dilui bem em água porque ele tem esse composto o ácido jasmonico não dilui bem em água ele é ele é bem hidrofílico hidrofóbico desculpa e ele é volatilizado ele é produzido na forma de metil jasmonato então quando você abre o frasco sobe aquele perfume gostoso aquela coisa doce de de perfume de jasmin tá acho que custa o quê? uns 400 reais né o frasquinho isso basicamente 400 reais o frasquinho com 5ml dura bastante também isso isso porque a gente usa em pequena quantidade né eu pelo menos comprei um pra usar e eu já tô bastante tempo utilizando ele eu tive que renovar da última vez porque ele já tinha vencido mas não acabou ah tá a dúvida que eu tinha né que eu tenho ainda na verdade é qual a metodologia que vocês utilizam pra fazer a determinação a quantificação do jasmonato que agora na minha tese eu tive um pouco de dificuldade pra encontrar metodologias que eu conseguisse validar né porque eu trabalho com espécies florestais então eu tive bastante dificuldade de encontrar metodologias pra adaptar pra minha situação e aí eu queria saber qual a metodologia que vocês utilizam se utilizam material fresco material congelado Maria a gente não utiliza nada a gente não faz quantificação de ácido jasmonico é feito com GCMS mas só que a gente não faz aqui tem grupos fora nos Estados Unidos tem um grupo bem legal em Ohio se eu não me engano que faz esse trabalho pra você então você manda essa amostra ali ofilizada dentro de uns frasquinhos e eles quantificam pra você e é melhor eu sugiro você fazer isso em algum lugar que já saiba fazer em vez de você tentar implementar a metodologia no seu laboratório porque essa galera faz isso assim você paga bem pouquinho pra eles e eles fazem dois minutos nossa eu não sabia disso é eu não sabia disso porque na verdade eu também eu já tentei fazer algumas vezes e todas as vezes deram errado porque eu tive que ficar adaptando metodologias né eu não tentaria a gente não faz aqui no laboratório ah entendi aí depois eu posso mandar um e-mail então né pra me informar um pouquinho melhor sobre sobre qual a universidade claro claro tá ótimo ah e também gostaria de parabenizar né eu que estou trabalhando com o Jasmonato essa palestra foi incrível fiz tanta anotação com tanta ideia que eu não sei nem como que eu vou escrever tanta coisa legal legal tô colheu pra ouvir a sua palestra agora ah tá vai ser menorzinha obrigada valeu eu não sei se Elson me ajuda a confirmar se tem mais alguma dúvida no chat que as dúvidas que tinham era essa do Eduardo que não foi respondida e as outras foram respondidas com a palestra pelo que eu entendi aqui só me ajuda Elson acho que foi só essa mesma essa mesma do Eduardo beleza o resto foram comentários eu tenho uma questão a última questão antes da fala de Eunice porque eu acho que os dois vão poder me ajudar com essa dúvida eu tenho trabalhado com uma planta espontânea aqui no Vale na verdade ela acontece em vários pontos do Nordeste que é a Calotropis procera ela é uma planta simpeciolo então ela é uma folha céssio com ângulo foliar uma arquitetura impressionante ela é bem arqueada 45 graus mais ou menos muito com muita cera muita cutícula muito espessa e ela é considerada um nicho ecológico porque os muitos agentes da entomofauna moram ali a gente verifica insetos potenciais pragas tem muitos pulgões mas também tem bicho lixeiro tem coxonilha tem joaninha alguns ácaros alguns aracnídeos enfim é um verdadeiro parque ecológico ali de bichinhos e a gente nota que a planta só é atacada por uma lagarta uma lagarta por sinal muito bonita ela é amarela e preto linda somente acho que é um monarca não lembro somente eu não sou da entomologia mas nesse caso então muito possivelmente esses insetos esses agentes aí não pragas também desencadeiam a biossíntese de jasmonatos sim com certeza a lesão mecânica causada por inseto é o principal talvez o sinal mais forte que a gente tem pra ativar a produção de ácido jasmonico se você virar pra mim e falar assim o ácido jasmonico está envolvido com respostas a estresse biótico tá perfeito é isso mesmo mas tem um estresse biótico que é tipo parece que o ácido jasmonico nasceu pra interagir pra responder aquilo é a interação com inseto mas eles moram lá e não atacam a planta ficam um se alimentando do outro aproveitam o doando do ar pra se proteger da do sol as folhas são bem frinhas comparada a temperatura do ar eles moram ali mas não são pragas alguns é coisa de se mensurar eu achei muito interessante é coisa de se mensurar eu vou lhe mandar umas fotografias pro senhor ver que coisa mais impressionante é uma colônia de bichos lá de bichinhos lá chega a ser divertido de se ver já virou uma simbiose uma coisa legal pra desculpe já virou uma simbiose praticamente é que ela não ataca já virou uma simbiose sim sim então eu experimentei ela em consórcio com algodão e tem um projeto pra fazer com a cerola pra ver se ela consegue atrair algumas pragas principalmente o bicudo e no caso da cerola o pulgão que tem muitos pulgões na calotropes e o pulgão é a principal praga da cerola aqui no vale no caso do algodão eu tive uns resultados interessantes porém não conclusivos eu fiz com a embrapa algodão um experimento por duas vezes financiado pelo CNPq mas o que aconteceu é que o algodão o bicudo entrou tarde demais eu queria que ele entrasse mais cedo pra eu poder constatar se o consórcio calotropes algodoeiro de fato se configuraria numa alternativa de controle natural ok legal obrigado eu que agradeço tem uma dúvida da Estela Maris ela pergunta é mais uma dúvida bem básica tem diferença entre uma planta tolerante e uma planta imune a diferença entre uma planta tolerante e uma planta imune geralmente não sei se eu estou entendendo direito a pergunta uma planta tolerante ela vai ficar de boa com aquele estresse ela vai dizer que aquele estresse pra ela não existe é capaz que essa planta talvez ela esteja já com alguns mecanismos constitutivos já ativos pra responder aquele estresse pra eventualmente conseguir lidar com aquele estresse eu não sei não saberia dizer com toda certeza se existe uma diferença eu não gosto eu não gosto muito de usar esses temas de tolerância resistência eu acho eles meio confusos de vez em quando não sei dizer deixa eu me tentar contribuir mas agora mais uma visão completamente da fisiologia do estresse abiótico tá o que a gente chama de tolerância é quando o indivíduo planta está diante de uma condição potencialmente estressante porém não desvia não tem nenhum desvio significativo no seu metabolismo ao ponto de afetá-lo diante daquela condição então ela tolera aquela condição manifestando sinais mínimos ou nenhum de desvio ou efeitos deletérios ou algum impacto negativo no seu metabolismo qual foi a outra isso aí seria o tolerante a outra parte é que eu me esqueci é imunidade né a imunidade aí a gente já iria com pra ajudar nessa resposta não sei se o professor vai concordar a gente já iria mais pra um lado até da biologia animal a imunidade é algo que se adquire do ponto de vista de ter uma defesa própria para determinada gama de de patógenos né de fungo bactéria o que fosse patrícia que tá aqui pode ajudar nesse sentido que ela é dessa área mas acho que a imunidade vai nesse sentido eu tô até pensando nas vacinas da covid viu a gente vai gerar autodefesas pra nos ajudar nesse sentido professora oi Anice eu li uma coisa a respeito disso também recentemente que a tolerância não necessariamente ela vai ser transferida para os descendentes pode ser uma uma reação da planta né imediata por exemplo reagir justamente osmose mas não necessariamente os descendentes eles vão apresentar enquanto que quando tá relacionado com o sistema imune geralmente isso alterou né é alterado geneticamente aí ele pode transferir para os descendentes claro que a tolerância um dia ela pode chegar a ser né incorporada ao sistema imune da planta mas não necessariamente eu vou fazer um contraponto e dizer que eu não vejo a coisa tão tão preto no branco assim não eu por exemplo tem muita planta que produz uma quantidade absurda de tricoma para se defender de inseto você pode chamar isso de de tolerância de talvez aquele aquela planta já tá já tá de boa com aquele inseto que eventualmente vai chegar ali e andar dentro dela subir em cima dela e esse é um mecanismo genético é um mecanismo que é controlado pelo ácido jasmônico e ele é imunidade é basicamente você ter respostas você ter um mecanismo de defesa contra um ataque por uma peste ou um patógeno contra um ataque por um inimigo e essa é a definição de imunidade que a gente usa para humanos também né para mamíferos então eu não sei eu vejo a tolerância como uma parte como uma um um ramo do sistema imune da planta mas acho que isso é uma discussão para outra aula eu acho que já seria uma adaptação né Patrícia Patrícia levantou a mão uma aclimatação sim uma adaptação acho que não adaptação demora muitos anos Patrícia Oi não eu acho que o que o professor acabou de falar complementou bastante o que eu ia falar porque assim é difícil mas para mim também é muito é muito estranho separar resistência imunidade e tolerância é como ele falou eu também acho que a tolerância está dentro desse ramo da imunidade só que assim na fitopatologia eles consideram que a imunidade a planta ela não ela não é atacada pelo patógeno ela é imune principalmente na hematologia mas assim é bem complexo mesmo e gera discussão para horas mas eu concordo com o que o professor acabou de falar o bom do GISP é isso gera bastante discussão geralmente aqui a gente consegue fazer isso debater bastante e trazer pontos de vista diferentes acho que é isso que é interessante do GISP para encerrar o bloco de perguntas e posteriormente passar para a Eunice eu vou trazer a última questão que é a do deixa eu procurar aqui Marcos Pimentel é Marcos Marcelo eu vi em algum lugar que o ácido salicílico age como um mensageiro gasoso na resposta ao ataque de pragas isso procede? estava com o microfone fechado o ácido salicílico está mais associado com resposta à bactéria ele é um hormônio mais associado com resposta à bactéria a gente vai ter o ácido salicílico na forma volátil vai ser o ácido metil salicílico eu acho que a gente ainda não tem capacidade de chamar isso de um hormônio indutor de resposta de defesa não o ácido salicílico ele parece se a gente comparar ele com o ácido jasmônico ele também é um indutor de resposta de defesa na planta só que ele está mais associado com uma coisinha mais fechadinha que é a bactéria o ácido jasmônico já parece uma coisa mais ama então se for trabalhar por exemplo com defesa contra insetos você não vai ver papel do ácido salicílico nessa história defesa contra fungos necrotróficos você não vai ver ácido salicílico aparecendo inclusive tem uma coisa legal que acontece no sistema imune é que esses dois hormônios estão meio que contrapondo um do outro quando você tem ácido jasmônico você tem que tirar ácido salicílico quando você tem ácido salicílico você tem que tirar ácido jasmônico então eu não sei se existe ácido metil salicílico ou metil salicilato induzindo resposta de defesa aí eu desconheço essa informação já vai projetando a tua tela para iniciar a apresentação e eu vi que tem só um questionamento aqui rapidinho professor que é do Ari Klenis Balarotti eu acredito que seja assim que ele pergunta ele fala tem um indutor de resistência chamado Bion qual é a sua opinião sobre ele? Ari, não conheço também de que empresa que é esse composto eu não conheço quer abrir o microfone para explicar melhor Ari Klenis? por favor o pessoal boa noite para vocês professor esse indutor de resistência o Bion é da Singenta eu trabalhei eu trabalhei um bom tempo com controle biológico e a gente em alguns eventos e a gente viu a discussão aquela questão de quando você tinha você tinha uma condição boa para a planta o Bion acabava roubando um pouco da vamos dizer assim da energia da planta desculpa a minha palavra assim mais simplificada e quando você realmente tinha algum estresse numa situação dessa você tinha um ganho daí porque a planta realmente tinha condição de se desenvolver melhor do que a testemunha mas eu nunca entendi direito porque era uma discussão que eu via que o pessoal de fitopatologia falava muito lá então eu queria só dar uma ver sua ideia mas era a Singenta que fazia esse produto não sei se está fazendo hoje o que você descreveu eu acho que casa bem com o que eu falei de história de crescimento versus defesa então se você aplicar um composto que induz respostas de defesa na planta ela vai impedir um processo de crescimento mas aí se aquela planta está interagindo com um patógeno aí sim se vai ver um ganho aí você vai falar opa essa planta que eu tratei com o Bion aqui está se dando melhor da planta que eu não tratei que está interagindo com o mesmo patógeno ali eu realmente não conheço eu vou ver se eu dou uma pesquisada ver que composto é esse não está certo eu vou entrar em contato contigo que eu tenho muita curiosidade eu estou novo na área eu estou com 72 anos gente mas é bom aprender com vocês com essa molecada desculpa o termo no bom sentido é bom é bom viu gente valeu muito boa apresentação eu cheguei atrasado obrigado valeu Ari e a gente precisa também com certeza essa troca de experiências é muito valiosa valeu gente obrigado Eunice Oi tá aparecendo a apresentação tá sim aparecendo tá eu vou colocar agora em um modelo de apresentação completo e eu não vou conseguir ver as perguntas e qualquer coisa vocês me interrompem então tá bom eu repasso apareceu tá então tá tudo certo né o áudio tá bem também a questão é bom tá ok então eu vou dar início primeiramente agradecer a oportunidade agradecer o convite na verdade eu me beneficiei muito com esse convite porque foi incrível a palestra do professor e eu aprendi bastante coisa e na verdade isso né eu comecei a trabalhar com o jasmonato no doutorado então eu ainda estou aprendendo bastante com ele mas eu vou compartilhar um pouquinho da minha experiência de pesquisa com vocês né mas voltado para a minha tese no meu caso é mais relacionado com os estresses abióticos né a gente tentou a gente está testando na verdade a eficiência do ácido jasmonico para os estresses abióticos até porque o meu orientador ele já vem trabalhando há bastante tempo com a rustificação de mudas e aí surgiu essa ideia um tempo atrás ele já trabalhou com outros orientados para trabalhar com isso também com a questão da rustificação de mudas tanto uma rustificação mecânica quanto uma rustificação química e no caso da rustificação química a gente acabou escolhendo o ácido jasmonico né justamente por causa desse efeito dele mesmo da defesa da planta né e quando a gente trabalha com espécies forestais que a gente vai expedir essas mudas ao campo além do crescimento a gente precisa que elas estejam com o aparato de defesa pronto para elas para elas conseguirem sobreviver nas condições né porque quando a gente tem elas numa condição mais controlada numa condição na verdade menos estressante a gente consegue por exemplo controlar um inseto controlar uma lagarta fungos só que quando a gente coloca elas para o campo a gente tem todos os estresses acontecendo ao mesmo tempo então a gente acabou utilizando optando por trabalhar com ácido jasmonico ou metil jasmonato na verdade para esse intuito né de tentar ver se essas plantas elas melhoravam a sua sobrevivência a campo então meu orientador é o professor o doutor Birajara contra uma lavagem né e aí eu tenho orientadores que também são da área que eu sou fã na verdade na área mais na área dessa questão do estudo do estresse hídrico né que é uma coisa que eu estudo basicamente desde a graduação e aí eu acabei conciliando a parte dos estresses abióticos com a parte da rustificação de mudas a minha área de pesquisa é produção digital a grande área né e aí mais especificamente no manejo de culturas só que trabalhando com a produção de mudas florestais em viveiros e práticas rustificativas aí aqui o título né ainda não definido totalmente mas por enquanto é o que é o que está sendo aceito da minha tese que é modificações morfosiológicas e biotínicas em mudas de eucalipto e jatubá né após a rustificação química e mecânica e aqui uma inovação que a gente tentou trazer para essa pele é os estádios de crescimento né porque muito dos dos trabalhos que são desenvolvidos com a parte de produção de mudas em viveiro eles levam em consideração a rustificação só que eles não definiram a época que seria mais adequado fazer isso né em que período para cada espécie obviamente isso vai ser variado seria interessante porque a rustificação eu vou falar mais um pouquinho lá na frente sobre ela do mesmo jeito que ela pode ser uma prática que melhora a tolerância das plantas né em condições adversas ela também pode ser um estressante então por isso que isso tem que ser dosado né para cada espécie e tem que ser muito bem estudado e aí a questão das mudas de trabalhar com a espécie do eucalipto e do jatubá eu queria ter panoramas diferentes né o jatubá é uma espécie nativa enquanto que o eucalipto é uma espécie exótica mais responsiva então a gente acabou escolhendo as duas espécies para trabalhar e a minha tese ela está basicamente dividida em capítulos em algumas determinações que eu quero fazer em algumas respostas que eu quero obter na verdade com a conclusão da tese né a primeira delas como eu falei para vocês a determinação de em qual momento eu consigo fazer essa rustificação e essa rustificação ela vai ser benéfica para a planta também né a gente fez quantificações morfológicas anatômicas eu ainda estou fazendo muitas dessas análises eu já concluí mas outras eu ainda estou fazendo então a gente está fazendo quantificações morfológicas anatômicas fisiológicas tudo com o intuito de saber se realmente tanto os dois métodos de rustificação que eu já vou explicar que eu estou utilizando eles estão realmente trazendo benefícios para a planta né e como o professor falou né aquele dilema vendo se essas práticas rustificativas elas estão contribuindo ou só para a defesa ou só para o crescimento ou se as duas coisas estão acontecendo não na mesma proporção mas se de qualquer forma mesmo essas plantas sendo estressadas elas estão conseguindo realizar essas duas atividades e o que o professor falou sobre o dilema das plantas encaixa perfeitamente aqui tanto que agora com alguns resultados que eu estou obtendo eu já estou percebendo bem isso né que as plantas que elas passam por algum tipo de estresse elas vão priorizar com certeza a defesa né em detrimento do crescimento também a gente está fazendo algumas quantificações enzimáticas né para tentar ver a questão da relação entre o estresse oxidativo e as a contra-resposta da planta né em função dessa condição de estresse muitas dessas análises eu já consegui concluir algumas outras eu ainda estou em fase de escrita né então ainda está um projeto inacabado mas eu já consegui concluir bastante coisa e aí ao final né dessa rustificação que ela é realizada aproximadamente durante um mês em ambiente protegido essas mudas umas elas vão elas foram a campo elas estão a campo né para a gente avaliar a sobrevivência e o crescimento dela nessas condições estressantes né que elas vão enfrentar a campo e também eu fiz um teste que foi o estresse hídrico em vaso né para tentar ver como que essas plantas iriam responder bioquimicamente a rustificação e a imposição do estresse hídrico né do déficit e aqui eu só coloquei não preciso falar mais nada sobre ácido de asmônio que eu acho que ficou muito claro ficou muito evidente só que aqui essa imagem retratando um pouquinho de outros hormônios que são utilizados na resposta defensiva da planta principalmente a seca que é o objeto do meu estudo né que foi um dos testes que eu fiz a questão do déficit hídrico e muitos estudos eles têm comprovado que em condições de seca como o professor falou né no caso dos estresses bióticos e os apióticos também dá para medir o quanto essa planta está estressada estressada medindo a quantidade de ácido jasmônico né as plantas mais estressadas elas vão ter aumentos nas suas concentrações né porque como a gente sabe os hormônios vegetais eles são exigidos nas plantas em pequenas quantidades né e essas quantidades elas são elevadas em condições adversas que é praticamente o tempo todo porque como também já foi falado a planta ela dificilmente ela vai se encontrar numa condição ideal onde ela não esteja sofrendo algum tipo de estresse como a gente aprendeu hoje até quando a gente fala perto da planta ela está se estressando vou parar com o meu hábito de conversar com as minhas plantas então mas então é numa condição normal numa condição real a planta ela sempre vai estar passando por algum tipo de estresse eu simulei a condição do estresse hídrico né como um teste né eu estou testando a planta mas o ácido jasmônico ele também já foi comprovado né o aumento do ácido jasmônico em plantas submetidas a estresse salino a estresse por metais pesados então ele vem sendo essa possibilidade do ácido jasmônico cesta dado em estresses abióticos também vem crescendo nos últimos anos pessoal se quiserem interromper para fazer alguma alguma adicionar alguma informação fiquem à vontade ou ou tirar alguma dúvida também e aí por que que eu estou fazendo isso né é visando a qualidade das mudas porque hoje em dia nos viveiros o grande problema da produção de mudas florestais é justamente a quantidade adequada e a qualidade das mudas o que que acontece as mudas elas vão a campo e elas não conseguem não conseguem sobreviver ao primeiro ano e aí o que que tem que ser feito replantio isso demanda muito dinheiro isso vai demandar vai fazer com que o plantio ele seja desuniforme então colocar mudas de qualidade no campo é a melhor opção né pra pra diminuir gastos futuros e aí eu coloquei só um exemplo aqui né porque pra eucalipto existem muitos estudos inclusive muitos estudos detalhando quais são essas características de qualidade de mudas né então eu coloquei essa essa foto simplesmente pra ilustrar essa questão né já tem muita coisa definida mas pra espécies nativas que é o caso da minha outra espécie tem poucos trabalhos então por isso eu optei por trabalhar com uma espécie nativa e uma espécie exótica e aí o que eu falei pra vocês sobre a rustificação a rustificação ela é uma prática de viveiro que ela deve se realizar né geralmente na fase final naquela fase de transição né onde a muda ela já tá teoricamente apta pra ser expedida né ali com seu sistema defensivo adequado a prática rustificativa ela é muito realizada na prática mas geralmente com com suspensão de adubação suspensão de irrigação ou transição de um viveiro de um ambiente protegido pra um ambiente aberto então essas práticas elas são mais conhecidas na verdade dos produtores mas existem outras também outras técnicas que podem ser entregadas no meu caso eu trabalho com a com a rustificação química e com a rustificação mecânica essa rustificação química nesse caso agora pro doutorado é a aplicação de ácido jasmônico né pra tentar induzir essa tolerância nas plantas a essas condições estressantes que elas vão enfrentar né e o processo de tigmo morfogênese que nada mais é do que uma rustificação mecânica ela vai causar um estresse mecânico na planta pra que ela tenha o aparato defensivo e posteriormente quando ela for submetida esse estresse essa resposta ela seja mais rápida seja uma resposta porque já vai estar na teoricamente né na memória defensiva da porta e aqui a questão dos estádios de crescimento que eu falei né porque muitos bairros já definiram que a rustificação ela é importante pra qualidade das mudas que a rustificação ela deve ser realizada só que ainda não se sabe o momento adequado pra se fazer essa rustificação em que momento proceder pra que seja uma prática benéfica ao invés de prejudicar o desenvolvimento completo da planta e aí aqui eu trouxe alguns autores né que eles também trabalham com pesquisas relacionadas a minha né com reguladores vegetais também a Oruetial 2012 né que ela trabalhou com doses de etifon e mudas de jiquitibá branco também com esse intuito de promover uma rustificação de promover um estresse controlado na planta né esse autor Mas o Tchale eu eu referenciei ele bastante na verdade na minha dissertação que eu trabalhei com ácido salicílico e ele trabalhou com ácido salicílico também com esse objetivo né ele tinha plantas que passaram por estresse hídrico anteriormente ele justificou essa planta essas plantas né ele aplicou doses de ácido salicílico e posteriormente ele submeteu essas plantas a um estresse hídrico né ele simulou uma condição de estresse em vasos e aí ele obteve respostas bem interessantes no crescimento das plantas isso aqui é um trabalho mais focado na parte morfológica né e aí eu tô tentando fazer com que o meu ele consiga englobar né a parte fisiológica bioquímica a própria parte enzimática ali que vai estar diretamente ligado com a defesa da planta e a parte de alterações anatômicas também e essa essa prática justificativa pode ocasionar e Cadorim né que ela também é aqui inclusive da universidade eu acompanhei um pouquinho da pesquisa dela do doutorado e ela trabalhou também com metiljasmonato e flexões caulinais na rustificação e crescimento inicial ela também trabalhou com eucalipto e com louro pardo na tese dela nos artigos publicados ela acabou publicando separado só que ela também trabalhou com duas espécies uma espécie nativa e uma espécie exótica aqui também trabalhos semelhantes né que utilizaram o ácido jasmônico também como promotor de resistência em plantas em condições de estresse abiótico e aí né o objetivo do meu trabalho então eu já falei um pouco deve ter ficado claro né que é determinar por meio dessas variáveis morfos fisiológicas e teofênicas a dinâmica do crescimento de plantas jovens de eucalipto de atobá tal como o estágio de crescimento para a realização dessas práticas justificativas e aí eu vou ter três tratamentos quais são esse tratamento um é tratamento controle ou seja aquele que eu não apliquei nenhuma prática justificativa o tratamento dois é a aplicação de 100 micromol de ácido jasmônico durante quatro semanas e isso eu defini a partir de trabalhos que já foram desenvolvidos anteriormente né com a com o mesmo objetivo que o meu basicamente só que com espécies diferentes eu acabei levando em consideração porque na verdade eu não queria eu queria o objetivo principal era comparar as duas técnicas né a técnica de rustificação química e a rustificação mecânica então eu utilizei trabalhos que já foram realizados também para fazer a escolha tanto da rustificação química no caso a aplicação da dose de ácido jasmônico quanto da da aplicação da tigma morfogênese né nada mais é do que uma flexão caulinar ela é realizada com um equipamento com um aparato eu não coloquei na apresentação mas se vocês quiserem eu posso pegar e mostrar para vocês e ele é basicamente um equipamento que ele foi construído aqui pelo por um dos doutorandos aqui da universidade com o auxílio do nosso orientador né e aí ele é de ferro e ele tem um cano no meio pendurado por grades e aí esse cano ele vai sendo passado nas plantas para frente para trás então para induzir como se como se ele estivesse simulando um estresse pelo vento por exemplo só que ele é um estresse mais mecânico né e aí ao final né dessas dessas desse trabalho eu já consegui fazer algumas definições né por exemplo eu consegui definir que para o eucalipto os melhores estádios e foi onde eles apresentaram um crescimento que eu queria tentar exprimir e que eu queria tentar rustificar para ver como que eles iam responder então eu escolhi basicamente três estádios no primeiro estádio eu tinha plantas com aproximadamente setenta dias onde elas apresentavam um crescimento muito rápido né elas como as plantas elas estavam em um ambiente protegido com avaliação diária controles né de de competições com com plantas espontâneas então elas estavam sendo tratadas da maneira ideal elas iam apresentar iam apresentar o máximo do seu crescimento no estádio dois aos cem dias esse crescimento ele já apresentava uma inflexão e ele começava a apresentar um crescimento mais lento e ao final que foi o estádio três aos cento e trinta dias ele apresentava um crescimento mais lento então eu tentei exprimir né tentar retirar desse crescimento da planta três estádios que ela se comportaria de maneira diferente principalmente no caso para o eucalipto ele tem um crescimento mais rápido então esse intervalo ele conseguiu definir muito bem esse crescimento da planta e para o eucalipto e para o jatobá o jatobá ele é uma uma espécie classificada como clímax então ela tem um crescimento mais lento só que nessa medida eu não sei se alguém algum de vocês já viu uma planta de jatobá morfologicamente ela é uma planta muito grande né e aí esses estádios eles não puderam se estender muito porque ela já estava apresentando sintomas de limitação de crescimento principalmente porque elas foram propagadas em tubetes né apesar do tubete dela ser muito maior do que os tubetes de eucalipto em determinada fase principalmente ou pós 100 dias ela já apresentava sintomas de estresse eu acabei fazendo algumas pesquisas investigações né porque eu pensei que poderiam ser pragas ou que poderiam ser doenças mas no final das contas a gente descobriu que era questão de limitação mesmo a planta ela estava crescendo bastante e ela não tinha mais para onde esconder então por isso que os estádios definidos aqui eles foram mais precoces que os estádios do eucalipto só que também levando em consideração o crescimento mais rápido um crescimento intermediário e um crescimento mais lento principalmente por conta do impedimento mecânico aqui algumas das mudas as minhas mudas eu mesmo produzi via semente o eucalipto o híbrido que eu utilizei foi o eucalipto grande e o eucalipto murófila então eu produzi todas as mudas aqui eu tive que começar a fazer esse trabalho praticamente quando eu comecei o doutorado justamente por causa dessa produção de mudas a gente teve que produzir as mudas porque a gente tinha que ter o controle dos estádios de crescimento pra poder então aplicar a prática rustificativa aqui o jatobá que foi a minha grande dificuldade porque eu não sei se alguém já trabalhou com o jatobá mas ele apresenta uma dormência na semente e essa dormência ela precisa ser quebrada pra que elas iniciem o processo de germinação mais rápido e aí eu acabei fazendo a quebra de dormência pelos métodos mecânicos fiz com lixas e como eu precisava de muitas mudas foi muito trabalhoso além da sobrevivência das mudas já por si só ser muito baixa então eu tive muita dificuldade em conseguir produzir mudas de jatobá tanto que na minha pesquisa quando a gente vai ver o número de mudas que eu tinha de eucalipto e o número de mudas que eu tinha de jatobá é bem discrepante dos valores justamente por causa disso aí aqui mais umas fotinhos né da produção de mudas e então né voltando aqui só pra falar mais um pouquinho em relação a isso então o que que a gente faz eu produzo essas mudas quando eu chego quando elas chegam na fase que eu determinei inicialmente por meio do pré-peste pra definir os estádios de crescimento eu aplico os tratamentos que são o jasmonato e a tigmo-amorfogênese o jasmonato ele é aplicado uma vez por semana é sempre no mesmo horário inicialmente final do dia que foi uma das recomendações que o professor de tecnologia de aplicação ele sugeriu porque ali onde está o uso horário mais a menos que pode facilitar a absorção desse produto ele é aplicado via foliar na superfície das folhas e como eu já falei lá atrás eu utilizo a concentração de 100 micromol de jasmonato e aí eu utilizo também na diluição um adiuvante pra melhorar a aderência desse produto na folha as aplicações como eu falei são feitas semanalmente e por 4 semanas pra coincidir com a aplicação do processo de tigmo-amorfogênese que é a rustificação mecânica só que qual que é a diferença a rustificação mecânica ela acontece diariamente são feitas 20 flexões no caule diariamente com certeza essa diferença desses tratamentos as que estão sendo rustificadas mecanicamente elas vão apresentar sintomas de estresse muito mais evidentes principalmente porque é uma prática que vai estar sendo utilizada sendo inferindo nessa questão mecânica da planta de estar flexionando o caule passando sobre as folhas então os sintomas eles são muito mais fáceis de ser visualizados quanto que a aplicação de jasmonato geralmente no eucalipto eu praticamente não se eu fosse olhar pra ver a diferença dos tratamentos eu não veria eu consigo ver manchas manchinhas às vezes nas folhas principalmente por causa da aplicação mas morfologicamente a gente não consegue identificar então por isso a gente vai fazer análises como análises bioquímicas entre elas análises fisiológicas trocas gasosas a gente está fazendo análises enzimáticas eu também estou fazendo análises anatômicas principalmente porque quando a gente trata de espécies forestais é muito interessante que essas mudas elas sejam dignificadas quando elas cheguem ao campo elas consigam sobreviver melhor principalmente a ataque de patógenos ataques também de insetos então outra das determinações que a gente acaba fazendo também é a determinação de lignina em trabalhos anteriores eles já demonstraram que o ácido jasmônico ele está ligado com a produção de enzimas relacionadas à defesa da planta tal como a produção de lignina melhorando a produção de lignina então depois que eu faço que eu fiz a prática das práticas justificativas parte dessas mudas elas estão no campo e elas estão sendo avaliadas a cada 15 dias para avaliar o crescimento delas e uma parte delas elas foram provadas para serem submetidas ao déficit hídrico aí essas plantas que eu coloquei sobre estresse hídrico eu fiz quantificações bioquímicas morfométricas eu acabei não colocando porque como o professor falou geralmente quando a planta ela está em uma condição de estresse ela vai investir em defesa e pouquíssimo em crescimento dependendo da intensidade do estresse ela não vai crescer então eu acabei optando por fazer análises fisiológicas e bioquímicas nessas plantas que estavam sob estresse as análises bioquímicas fiz as relacionadas ao metabolismo do carbono carboidratos amido e outras relacionadas também ao metabolismo do nitrogênio como glicina betaína que é um regulador osmótico prolina proteínas aminoácidos nitrato amônio então todas essas análises foram feitas para ver se a aplicação dessas práticas justificativas como que ela vai impactar na planta e até que ponto ela vai proteger a planta porque isso também é uma das respostas que seriam muito interessantes sobre o que a planta está protegida por um mês dois meses três meses então fazer essas análises contínuas e sucessivas elas vão responder isso também até que ponto essas plantas elas estão tolerando esse estresse certo? não sei se eu falei muito me desculpem eu deixei aqui o meu e-mail também caso vocês tenham alguma dúvida queiram entrar em contato para que eu possa explicar melhor é um tempo pequeno para explicar uma tese e a minha tese é um pouco grande mas eu espero que tenha ficado claro e qualquer coisa eu estou à disposição para responder as perguntas de vocês eu queria lhe falar um instante além do chat tem perguntas mas eu gostaria de lhe falar sobre o seguinte você está usando aí no seu trabalho algumas ferramentas que a gente eu vou explicar melhor a gente aqui no Vale a gente sempre busca promover pesquisas aplicadas e a gente se prepara com uma coisa que eu não sei se vocês também encontram mas a pesquisa aplicada às vezes você vai publicar um artigo um trabalho as pessoas acham que você está repetindo coisas que já existem quando na verdade você quer melhorar o manejo que o produtor está atribuindo a sua cultura na verdade tudo isso parte de demandas de campo de observações de coisas que concretamente vão atender ao agricultor e o que a gente tem buscado na fisiologia pelo menos voltada para essa essa esse contexto produtivo é mais ou menos o que você está falando fazendo a gente está buscando ferramentas o mais simples possível para encontrar resultados científicos de muita relevância e que a gente possa dizer para o agricultor que isso funciona dessa maneira então você traz no seu trabalho aí que eu sinceramente gostei bastante do formato da metodologia da objetividade com a qual a gente enxerga os seus tratamentos e as variáveis que você está estudando de trazer mesmo isso então você colocou variáveis anatômicas que eu achei muito legal e as variáveis voltadas para o metabolismo do carbono você também foi para o simples e que representa resultado concreto é muito comum na nossa área de fisiologia as pessoas quando vão fazer um trabalho de doutorado um trabalho de mestrado a primeira coisa que tem que fazer é medir as variáveis relacionadas com a metodologia do carbono usando híga ou usando análises do metabolismo de nitrogênio muito refinadas e que para uma pessoa replicar aquela metodologia é um desgaste então eu gostei muito de você dizer eu vou quantificar carboidrato prolina glicina betaina é isso que facilmente você vai conseguir encontrar uma resposta concreta para dizer ao produtor de mudas o que funciona e o que não funciona isso e tem também a questão de que se essas metodologias elas são tão utilizadas que elas realmente são eficientes na quantificação e nas determinações então o que é que a gente está fazendo a gente está trazendo essas metodologias como variáveis fisiológicas no estudo da fisiologia de videiras dos trabalhos que a gente tem feito com videiras exatamente para tentar tirar um pouco desse hábito bacana científico legal de ter de fazer de medir essas variáveis com equipamentos tão caros aqui no Vale a gente só tem dois idas em duas instituições que é disputado por todas as outras que a gente todo mundo mas às vezes ele está com problema vai para São Paulo leva seis meses e você fica sem fazer as medidas aí o que a gente está fazendo é exatamente isso medindo essas variáveis e eu queria saber de você primeiro parabenizar mesmo pelo perfil do seu trabalho obrigada e quais são as variáveis anatômicas que você está utilizando por que que eu também estou perguntando isso porque a gente tem introduzido variáveis anatômicas como complementares a estudos fisiológicos de trabalhos com nutrição de plantas com estresses determinados vários tipos de estresse mas principalmente aqueles voltados para a nutrição de plantas na verdade eu tenho eu defini bastante parâmetros inicialmente para determinar eu estou aqui na fase dos cortes de fazer a fotografia e a gente como o meu objetivo é a questão da produção de mudas florestais então eu estou voltando mais para a questão do processo de lignificação das células tanto que os corantes que eu utilizo a sugestão que a professora que me ensinou a fazer os cortes é para que eu utilizasse corantes que fossem me ajudar a identificar essas estruturas que seria celulose lignina só que a gente também está fazendo algumas quantificações tem várias aqui uma lista mas as que eu lembro agora a gente está fazendo diâmetro do córtex a gente está quantificando o número de vasos dentro do córtex fora do córtex a organização do chilema e do phloema dos vasos condutores mas tem muitas análises inclusive eu posso mandar lá no grupo as análises que me sugeriram de quantificar eu posso colocar também os programas que eu estou utilizando para fazer fotografia para fazer essas quantificações porque esse programa que eu estou utilizando basicamente a gente só precisa indicar o que a gente quer que ele faça e ele já dá os valores então ele é bem fácil de ser utilizado bem fácil de ser utilizado para fazer várias das avaliações mas mais relacionado com isso mesmo a questão dos vasos condutores o córtex a questão da lignificação das células mas todas essas medidas são inerentes a caule né não eu estou fazendo em caule e raiz e a parte dos estômacos eu estou fazendo via foliar só que a parte dos estômacos eu ainda não comecei só a parte dos cortes anatômicos com caule e com gris pronto eu fico bem feliz de ver que as variáveis anatômicas estão finalmente assumindo o seu lugar de direito dos estudos científicos mais modernos né e a gente nota que as pessoas às vezes parecem que conseguem ver ao microscópio mas não sabem o que estão vendo isso não conseguem identificar não se dedicam muito a identificar essas estruturas parabéns nossa eu fiquei encantada eu não tinha trabalhado ainda com anatomia e eu fiquei simplesmente encantada assim é um mundo né a gente olha todo mundo acha vou fazer uma quantificação mas é muito complexo né porque a planta por si só ela é muito complexa então eu estou aprendendo bastante coisa está sendo bem interessante Eduardo recentemente usou uma ferramenta de geometria espacial para quantificar as células da água de uva lógico os cortes e as imagens né e ferramentas de geometria espacial e aí nós já validamos esses resultados é o TCC dele e a gente em breve quer submetê-lo ao congresso de fisiologia vegetal ai que bom tenho interesse já de descobrir a respeito que bom pois conversa essa é a vantagem do gist né Ana possibilita essa troca de conversa justamente e o início a gente vai querer sim eu saber quais foram as variáveis que você utilizou depois eu vou fazer uma lista bem certinha porque ainda está no meu rascunho então só eu entendo mas eu vou fazer uma lista bem organizadinha e vou mandar para você pronto perfeito o Elson perguntou aqui no chat se a aplicação foi via foliar acredito que seja do ácido jasmônico sim a aplicação foi via foliar eu fiz do metil jasmonato foi? é o metil jasmonato né? sim metil jasmonato eu fiz via foliar como eu falei eu utilizei eu utilizei metil jasmonato fiz a diluição dele alguns eu trabalhei já com dois tipos de metil jasmonato um deles eu não consegui diluir em água então eu tive que diluir em álcool e o outro eu consegui diluir em água são duas composições e concentrações diferentes e aí eu utilizei o adjuvante também para ajudar mas era sempre feito via foliar e semanalmente parabenizou o meu trabalho e ele falou que é engenheiro florestal e que ele disse que as mudas florestais são aquelas que normalmente mais sofrem o estresse do viveiro para o campo nossa e eu estou visualizando isso a campo agora principalmente eu não sei eu acho que todo doutorando passa por isso no final ali que não consegue mais dormir eu durmo e acordo pensando no mesmo dia senão não está e aí eu estou visualizando bem isso porque o que está acontecendo aqui não está chovendo está muito quente elas estão sendo atacadas por insetos tem lagartas tem formiga cortadeira então elas estão passando por uns cinco tipos de estresse diferentes e aí como o professor falou e é uma coisa que depois que ele falou desenvolveu um monte de teoria na minha cabeça e realmente como as plantas elas estão sofrendo muita alteração com o processo de domesticação está ficando para elas cada vez mais difícil se defender só que como as minhas eu fiz a prática rustificativa eu estou deixando elas se virarem o que eu consigo ainda ajudar elas é em questão a água quando não chove uma vez na semana eu vou lá molho elas só que eu estou vendo como vai ser a resposta delas mediante o estresse mas é bem complicado trabalhar com mudas por estresse é muito complicado e obter mudas de qualidade também é complicado por isso que no doutorado eu acabei optando por produzir as minhas mudas que eu acabei eu fiquei sabendo de toda a procedência de tudo que foi feito a diferença de no mestrado que eu não tive tempo hábil para fazer isso então eu acabei eu tive que pegar mudas já para já apagado então foi bem diferente as respostas está sendo bem interessante Eduardo Saldanha vai ficar mais orgulhoso ainda de você que saudade do professor Eduardo foi um ótimo professor e ele foi meu orientador também eu fiquei um ano e um pouquinho sendo orientada por ele eu fui monitora da área de solos então conheci ele como professor como orientador como pessoa também é incrível a gente do GISP atesta isso não é Ana Rita? pois é acho que de dúvidas além dessa eu acredito só tinha essa do Elson as outras foram colocadas já durante a palestra e por conta do tempo a gente vai encerrar a gente entende também que vocês têm como você mesmo falou está difícil dormir no final de doutorada eu entendo verdade agora já tem que ver as coisinhas eu imagino e novamente quem ficou até aqui muito obrigado muitas pessoas acabam tendo que sair antes por conta que tem hora acorda cedo muitos são produtores ou trabalham na área e assistem depois e muitos deles pedem mandam feedback ou pedem para entrar em contato com vocês depois então deixe de aviso pode ser que alguns de vocês alguns deles peçam seu contato então peça autorização de vocês para repassar o contato para eles caso eles queiram e agradeço bastante ao professor Marcelo e a Eunice por ajudarem a gente a contribuírem com a gente achei muito importante isso e como eu disse para a Eunice a ideia justamente era essa trazer esse debate para que outras pessoas conseguissem observar isso e propagar esse debate diante disso então novamente muito obrigado muitas coisas que foram colocadas durante o encontro infelizmente por ser muito corrido não dá tempo de comentar tudo achei bem interessante a Ana Rita até puxou isso eu acho que o que você concorda dessa questão de inteligência de plantas e acho que o encontro que vai ter do GISP talvez seja até abordado isso que foi até um vídeo que o professor Marcelo colocou que foi aquele vídeo da Science de sinalização eletrônica provavelmente vai ter um encontro sobre isso também que é a parte de eletroma e dimensão elétrica das plantas então desde já convido vocês e na semana que vem a gente já tem um tema aqui deixa eu dar uma olhadinha só para avisar para vocês eu acabei tirando fala sobre a parte de deixa eu procurar aqui rapidinho tinha deixado reservado isso é normal o professor Adilson ele é professor da Uneb e ele já vem trabalhando bastante com a parte de micro-organismos on-farm só que a palestra dele na verdade semana que vem vai ser sobre a utilização de micro-organismos na indução da tolerância de estresse tem trabalhado o micro-organismo ele consegue fazer essa indução e vai ser bom que a gente pode até trazer novamente o debate o que é tolerância é fazer esse debate então desde já convido todos vocês espero que tenham gostado caso vocês tenham algum comentário ou alguém queira falar alguma coisa sinta-se em vontade nesse momento que vocês poderem falar agradeço a Rita do convite para participar parabéns a vocês obrigado Aritonis volte mais vezes Aritonis volte mais vezes seja muito bom eu só achei Isaías hoje meio calado mas enfim vamos lá ele não é sempre assim né Isaías eu queria também fazer minha fala final Jonas para você poder encerrar mais uma vez eu gostaria de agradecer ao professor Marcelo a nossa amiga Eunice que eu simplesmente peguei carona numa fala aquela professora vamos falar sobre jasmonatos e acho que o Sala ensino e com a hora dessa vamos Jonatas porque de fato tivemos que dar mudança na programação e deu muito certo foi muito oportuno somos absolutamente gratos pela disposição de vocês em apoiar o nosso grupo de estudos e mais uma vez eu reforço que o que estamos fazendo aqui nesse ambiente de compartilhamento descontraído em que aprendemos muito sempre com a colaboração de todos é uma divulgação científica da melhor qualidade e com um objetivo único popularizar a fisiologia vegetal como o professor Marcelo falou melhorar propagar divulgar a ciência que isso ele já faz bastante e eu estou começando a conhecer um pouco do seu trabalho estamos à disposição enquanto IEF Sertão enquanto GISP e também enquanto moradores do Vale de São Francisco para atendê-los para recebê-los para que a gente estreite esses laços tanto na pesquisa quanto também em termos de amizade em termos profissionais então em nome do GISP a nossa gratidão por essa noite espetacular e os dois foram brilhantes e nos ensinaram muito e também a todos os participantes muito obrigada por hoje e vamos continuar estudando juntos Obrigada professora pelo convite foi ótimo sempre que todas as palestras que eu já assisti que sempre foram muito boas e no início da palestra minha internet estava travando e eu não entendi quando a senhora perguntou se eu já tinha ido visitar vocês e eu já fui na época da graduação nós fomos a Petrolina e a Juazeiro para uma aula prática e aí a gente visitou as duas cidades e nossa foi a melhor aula prática que eu já fui na vida foi muito interessante porque aí a gente consegue ver basicamente essa questão da fruticultura e aí foi que despertou meu interesse para estudar bastante coisa então maravilhoso a terra de vocês e eu quero voltar logo para passear agora não só para estudar será muito bem-vinda obrigada tanto você Eunice como o professor Marcelo sinto-se com o professor Marcelo também estou esperando o convite mesmo e acabar essa desgraça dessa pandemia realmente gente foi doido para me aglomerar todo mundo voltar logo às aulas presenciais é tudo o que a gente quer Marcelo quer falar alguma coisa eu vi que você ia falar e agradecer o convite e falar que é esse tipo de de interação aqui é o que a gente tem que fazer no Brasil mesmo a gente tem que propagar a ciência dessa maneira tem um monte de aluno meu aqui interagindo aqui no chat eu estou feliz de ver isso aqui também e a gente vai voltar para os próximos encontros então obrigadão pessoal valeu professor estamos à disposição sempre só para encerrar posso? posso encerrar a gravação? posso encerrar a gravação então posso encerrar a gravação boa noite a todos